horas mais trinta e três minutos, diga trinta e três, como falaria o médico. Eu sou Marcelo Alexandre Becker e agora já é o RMT, tá vendo aqui na na agora já é o nosso patrocinador, mas vamos que vamos, fiel torcida corintiana, o Corinthians acabou de conseguir a sua classificação na Copa São Paulo de futebol júnior, o Timão se classificou nos pênaltis, teve emoção e teve mãe de Deus, teve muita emoção e no programa de hoje vamos falar além da Copinha, obviamente, vamos falar de Roger Guedes, Luiz Henrique, Abul Bacar, lesionado, além de treino do Corinthians e outras informações, também sobre a apresentação do lateral, do lateral Hugo, que falou e vestiu e vestiu também a camisa nova de treino, eu achei bonita, agora achei bonita, e sabe o que é bonito isso também? A vinheta do RMT, a técnica está pronta para rodarmos a vinheta, então no 3 a vinheta, 1, 2, 3. Esse programa tem o oferecimento de Brown Energy Dream agora sim, vamos que vamos, voltamos em definitivo, eu sigo sendo o Marcelo Alexandre Becker do meu lado, segue sendo... Matheus Miguel Quintino. Boa noite, Quintay, o Quintay estava comentando a vitória, a classificação, o jogo foi empate, a classificação veio na cobrança de pênaltis, é claro que vamos analisar e comentar a Copinha, mas também muitas, 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 muitas coisas do Corinthians profissional masculino, o mercado está fervendo. Até o Neto Imóveis voltou, até o Neto Imóveis voltou. Boa noite, Quintay, boa noite, Quintay. Boa noite, Becker, boa noite, fiel torcida corintiana, boa noite meus amigos da bancada, André, Vitão, cara, um dia, um sextou já agitado para a fiel torcida, da jeito que a gente gosta, né, Becker? Se for sofrido, se não for sofrido, não é Corinthians, né, cara? O que é isso, viu? Tive que falar, não precisava de tudo isso, né? A classificação estava quase encaminhada, ele foi para os pênaltis, a gente vai falar daqui a pouco também, mas o Corinthians conseguiu se classificar. Está na próxima fase da Copinha, espera agora o vencedor de Atlético Goianiense e Marília. Mas estamos aqui para falar também de muita coisa, teve apresentação de jogador, né, que fala pouco, mas espero que jogue muito. Fala pouco, mas joga muito, é o que esperamos, posso chamar os, ainda não, ainda não? Fala, Becker, eu como você sou a favor do calvo, Felipe Garcia. Eu também, Felipe. De todos os calvos. Eu também, de todos, né? Dos calvos consolidados e dos em andamento. Exatamente. Daqui a pouco tudo é aí, né? Daqui a pouco você está chegando, valeu, Felipe Garcia, que também é, né, daqui a pouco, né? Valeu, Felipão. Vamos que vamos seguindo aqui, pode ir, pôr mais mensagens na tela, que eu já, já vou fazer uma inversão de jogo lá para a ponta esquerda, onde eu estou vendo o nosso little blonde. Volta, Guedes, te amo, boa noite, Marcelo e Quintino, diz o John Salles, valeu, John. Obrigado pela mensagem. O Bandeirinha no logo legítimo, bom fim, Bito. Para mim, pareceu que estava legal para você. Pareceu legal. É que não tem var, né, rapaziada, também, para questionar isso daí, mas eu achei que o gol valeu aí, mas, né? Mas um careca de Bandeira também é... Vocês estão deixando a gente sonhar. Laila Bezerra, obrigado pela mensagem, sempre com a gente, querida Laila. Rafael Fontan, bravo nesse momento aqui. E aí, Felipe Pereira, como você está? Felipe Pereira, o narrador da Emoção Corintiana. Becker é uma lenda. Que apresentador. Masterclass. Concordo. Esqueleto correndo desesperadamente do pouco à noite. Que nome maravilhoso. Esqueleto correndo desesperadamente do fogo à noite. Obrigado pela presença. Esqueleto correndo desesperadamente do fogo à noite. Eu estava correndo desesperadamente da chuva ao dia. Eloísa Faustina. Olha a Elo aí na raça. Sextamos classificados. Que delícia. Devagar com o goró, dona Eloísa. Sexta classificada, o pessoal vai pegar a jaca e fazer o quê? Chutar totalmente, cara. Pisar. Você gosta, né? Só um pouquinho. Mostra o vídeo dele lá. Temos um vídeo do Matheus. Esse vídeo aí, cara, esse vídeo não pode basar. Esse vídeo aí, eita. Estava soltinho ontem na nossa reunião, ali no Bar Metrô. Vamos que vamos que. Boa noite, seus cachorros. Valeu. Um abraço para a turma que nos acompanha lá no Facebook. O Mário Massonaga. Diniz Ellison. Roger Guedes está voltando, hein? Se tem alguém que pode conseguir informações precisas quanto a isso, é... Vitor de Caralho. Ronaldo do meu timão oficial. Caraca. Eu e Becker temos algo em comum. O quê? Seria... O Charme? Sabe quem é o Ronaldo do meu timão? Eu sei, eu sei. Está ali ele. Valeu, Ronaldo do meu timão. Só nomes maravilhosos. Deixem o like. Vamos que vamos. Deixem a mensagem. Participem aqui com a gente. Daqui a pouco eu faço a inversão de jogo. O pessoal está se arrumando. Está tudo certo? Pode pôr a próxima na tela? Daqui a pouco o Roger Guedes. Daqui a pouco... O Abubacar parece que lesionou. Lesionou? Gravemente. Boa noite a todos. Nação. Vai, Corinthians. Ricardo do Tenório. Valeu, Ricardo. Esse Abubacar também. O Vitão me convenceu ontem. O Vitão me convenceu ontem. O Fagner tem que assistir o Maná cobrando pênalti para prender. Bateu bem o pênalti do Maná. Bem tranquilo. O Maná que é o homem das bolas paradas nesse time da Copinha. Bate escanteio, bate falta. Já fez até gol de falta na primeira rodada da Copinha. E hoje bateu bem o pênalti. Todos os meninos bateram bem o pênalti. Todos. Todos bateram muito bem. Gostei. Quero contratações. Não aguento mais novelas. O KL manda. Valeu, KL. Lá ele. Felipe Porto. O que é lá ele? Eu não sei. Não percebi, cara. É o maior referido. Isso, isso. Mais, 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 mais. Isso. Fazendo baliza. Mais. 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 Isso, isso. Mais. 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 Um pouquinho mais. Mais. Mais um pouquinho. Aí. Obrigado. Obrigado. Produção. cenografia e tudo mais. Corinthians. Campeão. Alguém. Opa. Cauã Dourado sempre com a gente também. Cauã Dourado que usa o distintivo escudo brasão do Corinthians. Dourado. Exatamente. Se fosse o Cauã Prateado. Seria o símbolo do Corinthians. Prato. De repente. Todos atentam às lives do Neto Imóveis. Posso chamar os demais participantes do programa? É com muita honra e alegria que eu anuncio a presença no Redação Meu Timão de hoje numa dupla espetacular. É com vocês, Vitor e André. Caraca. Olha aqui, ó. Boa noite aí, rapaziada. Tamo junto aí. Bora que bora aí. Falar muito de Corinthians, de Roger Guedes, de tudo que vocês quiserem aí também. Fechou? Posso contar um bastidorzinho aí? Estávamos organizando aqui a bancada e como o Matheus Miguel Quintino, o Quinta, estava comentando o jogo, foi sugerido, André, faz hoje o programa ao lado do Marcelo Becker, que aí a gente faz a transição, coisa e tal, o Quinta faz ali do lado do Vitão. Mas o ódio que o rapaz ficou, a revolta... Mas o que que pega, cara? Eu não sei, cara. Se é ódio à minha pessoa ou muito amor à sua. Não, pô, sabe que eu te amo, Becker, sabe que eu amo todo mundo da mesa aqui e... Eu não sabia que o Quintino ia fazer a EMT também, essa é a verdade, eu não sabia disso. Então, aí, a mesa completa mais uma vez para vocês e para fazer mais um ótimo programa, como sempre, mais um Humpty aqui na tela do meu timão. E boa noite, canal da Lu, sempre aqui no programa. Tamo junto. Tamo junto, hein? Tamo junto. Tamo junto! Seu destaque inicial, André. Destaque? Pode vir Marília. Hoje o programa vai ser meio gritado. Tamo longe, né? Quem é? É, né, Vitão? Mas... É... Meu destaque é... Pode vir Atlético-Goniense, pode vir Marília. Porque jogando feio a gente passa, filho. Não tem... Não. Jogando assim, passa? Jogando assim, é difícil passar. Mas... Calma, calma. O poder do Bandioucos... Eu vou começar a adotar isso no programa, o destaque inicial e o destaque final. Vitor Ciccaroli, o seu destaque inicial do dia corintiano. Um abraço aí para o Tenente Free Fire, hein? Tamo junto. Existe Free Fire, hein? Existe, pô. Já foi mais forte ou não? É Fogo Livre? É. Fogo Livre o quê? É, Free Fire é Fogo Livre. Ah, tá. Ah. Fogo... Fogo Livre. Exatamente. Cara, meu destaque inicial aí... Já foi falado do uniforme de treino, já? Rapidamente. Mas pode ser o mesmo destaque dos colegas. Belíssimo uniforme de treino aí do Esporte Clube Corinthians Paulista, viu? Beige, um tom beige para vinho aí também. Então acho que fico com esse destaque inicial pensando rápido aqui também, certo? Bora que bora, vamos que vamos. O Matheus Miguel Quintino, o seu destaque inicial, foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma vez que estava comentando o certame. Boa noite, seus Volta Guedes. Não adianta. O assunto do dia é Roger Guedes. É Roger Guedes. Então, eu quero fazer da mesma forma que eu fiz o Rapidinhas Interativo ontem, eu vou fazer o RMT Interativo, mesmo que o pessoal do roteiro me odeie nesse momento. Vocês preferem que a gente comece passando a régua no que foi a classificação do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior ou, que deixemos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior para que possamos falar no final. Manda a mensagem aí. Copinha agora ou copinha no final? Vocês escolhem. As dez primeiras mensagens vão definir o roteiro da redação. Olha os dois bravos comigo ali. Não, é que o chat está falando final, final. Eles querem um assunto agora. Um assunto que está no título, por sinal. Então, então deixe... Opa. O que foi? Está pegando? Siga você. Siga, gente. Então, rapaziada, vocês estão pedindo... Siga, galera. Está pedindo? Eu estava vendo uma informação aqui. Estão falando melhor para o final a copinha, deixar a discussão do jogo para o final do programa, porque agora... Ah, mas aí perde o calor no momento. É que eles estão pedindo um assunto que está quente também. Bom, então a próxima vez o chat faz o roteiro aí, gente. É, tem esse lado também. Então, vamos... São sete e quarenta e cinco. Sete e... Vocês que mandam aí. Dez minutos de copinha. Um rápido debate. Dez minutinhos só. A gente viu o jogo aqui da redação. A redação reunida. Mais de três mil pessoas. Um abraço. Deixe o like, rapaziada. Se inscreve no canal. A gente faz essa live todo dia às sete horas da noite. Para vocês ficarem informados e encerrarem o dia de Corinthians. Então, como a gente planejou aqui para o programa, vamos falar um pouco de copinha. Dez minutinhos para vocês. Só para recapitular o que acabou de acontecer. Corinthians passou nos pênaltis contra o Guarani. O jogo foi dois a dois. Gol do Corinthians de Igor e Pedrinho. André, mereceu classificar? Mereceu passar? Jogou com autoridade? O Corinthians é um dos classificados. Avança em mais uma fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior? Ou o empate diz o que foi o jogo aí? A decisão nos pênaltis acabou sendo justo? Mereceu passar nos noventa? A sua análise mais ampla do que foi o jogo? E depois já vai pensando no ser o melhor encanto do jogo? Não, deixa o pior. Bom, para mim mereceu ser nos pênaltis mesmo. Porque o jogo foi muito igual nas duas partes. O primeiro tempo, falando a verdade, foi horroroso. Quase não deu para assistir. Porque era um jogo sem ideias. Já já a gente fala do Hugo. Mas era um jogo sem ideias. Era um jogo que não tinha criatividade. Parecia que estava... Calma, Hugo. Calma, Hugo. Calma, Hugo. Já está impedindo. Falou pouco. Então calma aí, Hugo. Aí, ó... O jogo, no primeiro tempo, muito sem criatividade. Os goleiros nem atuaram. Poucas defesas. As defesas... O sistema defensivo também não tiveram que trabalhar. E o jogo ficou para o segundo tempo. O Corinthians acabou 0x0, né? Foi para o intervalo 0x0. Segundo tempo, aí sim. Começou agitado. O Corinthians se impondo mais. O Danilo deve ter pedido mais movimentação. Mais intensidade dentro de campo. E deu para reparar isso. O Corinthians partiu para cima. E marcou um golaço. Abriu para o placar com o Igor. Um baita golaço. Dominou de peito. Mandou aqui de chapa. Golaço, aço, aço. Alazidani. Loucura. Alazidani esse gol. Dominou. Meteu aqui de peito. Aquele Zidani da Champions League? É, quase esse. Só que ele dominou aqui, ó. Ele está aqui de frente. A bola sobe e desce. Um baita golaço do Igor. Na gaveta, né? É, na gaveta, sem chance. Cara, foi um gol parecido com o que o Hugo fez em São Paulo, né? Foi, é verdade, é. Parecido. É que o do Hugo foi ainda mais bonito, né? Foi do outro lado. É, foi cruzado. Acho que foi até de primeiro o do Hugo, né? O Hugo foi de primeiro. Foi de primeira. Eu cheguei a dominar. Cara, que surreal ele pegar aquela bola de primeira. Nossa, que piora. Então, o gol mais bonito na Copinha? Teve gol de goleiro já, né? É, teve gol de goleiro. O primeiro, um dos primeiros gols da Copinha foi de goleiro. E aí... É, o do Guarani foi bom também, né? É, então. O do Guarani, o primeiro gol, na verdade, foi uma falha também do sistema defensivo. Felipe Longo faz uma baita defesa. E o segundo tempo foi agitado. Acho que o Corinthians sofre os primeiros gols nessa Copinha merecidamente. Pegou um adversário mais qualificado, mais forte. Contra o Bangu, a proposta foi só se defender no segundo tempo. Então, meio que pediu pra tomar esses gols. Tomou os gols. E um gol, inclusive, na reta final do jogo. Já nos acréscimos. Um golaço do Bruninho, camisa 10 do Guarani. Então, os pênaltis eram merecidos. Foi lá nos pênaltis. Não perdeu nenhum. Aí, a mérito dos jogadores que mostraram o peso da camisa. Mostraram onde estão jogando. Não desperdiçaram. Bateram bem todos. E um pênalti do Guarani que perdeu. A gente viu aqui. Pô, ele tá nervoso. Ele tá com uma passada estranha. Tá telegrafando. Sim, a chuteira é toda desamarrada. A chuteira é desamarrada. Ele tava... Ele tava com cara de Matheus Vital no Maracanã. Sentiu. Eu vi. Olha essa carinha de Matheus Vital no Maracanã. Exato. Telegrafou, né? Telegrafou. Jogo de golaço, né? Bem colocado por você. A camisa 10 do Guarani fez um golaço também. Vitão. Mas o Timãozinho não empolga, né, Vitão? Ah, jogo horrível, né? Mais um jogo horrível aí do Corinthians também. Cara, eu... Por incrível que pareça, Lucas Luiz, eu achei que, de fato, foi bem anulado o gol ali do Corinthians, cara. A gente tava vendo ali, eu sinto que, pelo ângulo da câmera ali, dá uma ilusão de ótica aí, certo? Mas, cara, o Corinthians aqui não existe, né? O André até comentou durante o programa ali, é o Corinthians do Luxemburgo e, realmente, né? Um time muito feio, se veio jogar, não dá prazer nenhum, não é um time intenso, que compete, não é um time ofensivo, defensivo. É um Corinthians que não tem absolutamente nada. Também tem poucos destaques, né? Exato. Se a gente olhar esse time aí do Corinthians, poucos, a gente pincela profissional. O Manau, o Bidou, se forçar muito, talvez um Arthur Soura, mas se forçar muito mesmo. É, enfim, mas eu, sinceramente, fico desanimado, porque tudo pode acontecer, né? O Corinthians na Copinha é muito forte. A gente já viu o Corinthians chegar com times mais fracos também até a semifinal. Fator torcida, né, Vitor? Pesa muito, né? O Corinthians sempre vai ter uma torcida que vai empurrar muito na Copinha e a garotada que não tá acostumada ainda com essa pressão e tudo, vai sentir no jogo. Isso é normal. O torcedor do Corinthians ganha jogo na Copinha em todo lugar. Mas esse time é muito limitado. Sou muito crítico ao trabalho do Danilo também. Acho que já tava na hora de dar essa reformulada. Já passou da hora, né? Não era pro Corinthians ter iniciado essa Copinha com o Danilo, na minha opinião. Poderia ter se preparado melhor. Mas é aguardar aí também, certo? Mas é um time que definitivamente não empolga e não me parece que vai... É, quer dizer, isso é relativo falar, né? Mas não me parece que vai ir tão longe na Copinha, né? Se fosse hoje pra apostar, eu não colocaria o Corinthians entre os favoritos. Muito longe disso, inclusive. E o primeiro tempo foi um horror, né? Nossa, foi terrível. Foi um jogo muito ruim o primeiro tempo do Corinthians. Dá pra falar que o 6x0 contra o Giparaná foi exceção da exceção. O Corinthians verdadeiro, o Corinthians que a gente tem na base realmente, é a partir do Bangu pra frente. Um jogo sofrível contra o Bangu, um jogo sofrível contra o Marília e outro jogo sofrível contra o Guarani agora. Então, se chegar longe, pode chegar, porque o maior campeão tem tradição. É mais... Não vou dizer sorte, mas é um acaso. A gente não espere que o Corinthians chegue numa final disputando de gol pra gol com os adversários. Tá bonita essa imagem de vocês, hein? Gostou, né? Tá bonitão, né? O fundo ali. Tá bonito, cara. Tá maneiro. Fala aí, chat. E eu gostei do nosso aqui também gostei. Tá tudo maneiro, tá tudo maneiro. Tá tudo legal, tá tudo legal. Matheus Miguel Quintino. Quintino, hein? Falando em Quintino, daqui a pouco vamos falar... Não, deixa aqui. Deu ruim mesmo? Eu posso fazer uma ligada. Deu ruim em real mesmo? Tu me dá uma total liberdade para fazer uma apresentação do programa? Uma apresentação? Não, deixa pra lá. Quintino, Léo Maná, João Pedro Tioca, são caras que já vivem um ambiente profissional do Corinthians e estão na Copinha. Eles estão jogando bem. E já estendo a pergunta ao Pedrinho e também ao Bahia. Bahia vai ter um pênalti importante também. E era o cara que mais todo mundo tinha expectativa em ver, mas tá voltando de lesão. Tioca, Léo Maná, Bahia, Pedrinho, fala dos caras. Cara, eu acho que o Léo Maná tá sendo o cara do Corinthians até agora na Copinha, tá? Na minha opinião, eu tô gostando muito dos jogos dele, quando ele entrou. Até agora, ele teria a terceira assistência agora, se não tivesse anulado o gol. Foi três assistências, duas assistências e dois gols até aqui. Eu gosto muito dele, tô batendo essa tecla aí que acho que, mesmo que não seja pra ser reserva imediata do Fagner, porque eu acho que a gente precisa de um outro lateral direito aí pro principal, acabando a Copinha, ele tem que integrar o elenco profissional. Dependendo do jogo ter alguma oportunidade ali, revezando com o Fagner, acho que ele pode ajudar bastante ainda e eu tô gostando muito da Copinha dele. Tô vendo ele muito seguro nos cruzamentos, sempre quando você vai pra linha de fundo, ele olha pra área antes de cruzar, frente a alguns laterais que às vezes cruzam nem olha pra dentro da área. É o cara mais lúcido, o batedor de falta, o batedor de escanteio, bate todos os escanteios do time do Corinthians. Primeiro gol, golaço do Igor, né, saiu na cobrança de escanteio dele também, muito bem batida e ele bateu muito bem o pênalti também, achei ele bem frio, chamando a responsabilidade e acho que ele tá pronto aí pra ter mais uma oportunidade no time de cima. Até agora, então, é o cara que mais tá se destacando. E o João Pedro Tioca fez um golaço na última partida, né? Sim, fez um belo gol também, é um cara que já tava com o elenco, mas eu gostei também muito do zagueiro William, viu? Bom zagueiro? Bom zagueiro William, que jogou contra o Marília. E o Tomás Lisboa, que entrou hoje também, gostei muito dele, achei ele bem forte, dominou ali o meio de campo também do Corinthians, logo que entrou. Eu não gostei que ele entrou muito cedo no jogo, eu achei que logo que saiu o gol o Daniel já tira o Igor. É que a gente não sabe também como tava o físico deles, né, o Becker? Porque é um jogo atrás de outro, às vezes a intensidade do jogo, o gramado também não parece ser dos melhores. Eles sentem demais depois já dos 20 minutos, aí por isso começam alterações, começa dos dois lados, né? Eu nem sou o lado do Corinthians, você percebe que os times já começam a fazer alterações aí durante o jogo. Mas eu gosto muito desses atletas aí, acho que o João Pedro, eu não sei se ele vai ter, pode acabar tendo tanta oportunidade, muito pela chegada do Félix, como trouxe também agora o Gustavo Henrique, mas de repente tem muitas competições aí do Corinthians jogado na temporada, pode ser que ele seja útil aí, ou pelo menos pra estar treinando junto, né? Pra estar amadurecendo mais um menino. Agora tem esses dois destaques também pra mim, acho que o Tomás Lisboa e o William são reservas, né? São bons jogadores. E o Pedrinho, que você comentou, eu achei que ele tava fazendo um jogo ruim, tá? Até o gol dele, eu achei ele bem sumido no primeiro tempo, achei ele bem espaçado ali, perdido no meio dos zagueiros, mas aí ele fez um belo gol, achei que foi um golaço aí, acabou crescendo o jogo, logo depois foi substituído. Mas achei um jogo bem abaixo dele, nada que brilhou meus olhos durante a partida, o Pedrinho. Então, o Pedrinho fez gol, o Léo Maná ia concedendo mais uma assistência, é o capitão do time. Eu quero perguntar para o André Udlis. André, próximo adversário do Corinthians, estão jogando agora, né? Exato. Quem é? Fala pra audiência do meu timão e daqui a pouco, daqui a pouco a gente fala sobre Roger Guedes vai voltar, existe essa conversa, nada a ver, o que a gente sabe sobre uma possível volta de Roger Guedes ou não. Também tem informação sobre Abubacar e também, eu já vi alguma coisa sobre Benjamin Holheiser. Não é uma informação, mas apenas um destaque de Benjamin Holheiser. E aí, quem o Corinthians deve enfrentar na próxima fase da Copa São Paulo? Daqui a pouco o Roger Guedes aqui no Redação Meu Timão. Olha, agora nesse momento estão se enfrentando Marília e Atlético Goianiense. Os dois, quem ganhar, enfrenta o Corinthians na terceira fase da Copinha. E assim, eu acompanhei mais o Marília por estar no grupo do Corinthians. O Corinthians é um time que a gente até viu na última rodada da fase de grupos, que quando empatou, garantiu o empate contra o Corinthians, comemorou muito essa classificação. Então, já mostra que não era tão esperado, mesmo jogando em casa, sendo time sede lá do estádio Abreuzão. E o Atlético Goianiense é um time que chega em primeiro, é um time que está com moral por ter vencido o seu grupo. E assim, eu becki, sinceramente, eu acho que o Corinthians é favorito mesmo com todos os problemas que a gente apontou nesse começo de programa, que o time não tem tática, o time é muito óbvio, não tem movimentação. Parece o time do Luxemburgo, como eu até falei, escrevi no chat durante a partida. Então, acho que o Corinthians é favorito, mas o Marília, acho que é um pouquinho mais fácil do que o Atlético Goianiense. Nesse momento, por tudo que aconteceu, o Bangu era para ter se classificado e não o Marília, perdeu, o Bangu perdeu dos de Paraná. Então, acho que para a próxima fase é melhor o Marília na Copinha. Agora sim, passado a limpo, a classificação do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vamos ao ambiente profissional, ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que se apresentou no domingo e está trabalhando, visando a estreia no Campeonato Paulista. O Corinthians que vai jogar contra o Guarani dia 21. Daqui a pouco, hein? Semana que vem, né? Boa semana. Você não viu, já tem jogo lá na... Pum. Anel Química Arena. Sabe quem foi apresentado hoje? O lateral esquerdo, Hugo. O lateral que veio do Goiás, foi apresentado e concedeu entrevista coletiva lá no CT do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ontem, o lateral esquerdo... Foi ontem? Antes de frente. Antes de frente. Antes de frente. Quarta-feira. Quarta-feira. Eu estou perdido com o calendário, perdão. Na quarta-feira, o lateral esquerdo, o Dieguito Palacios, foi apresentado e concedeu entrevista coletiva. Ontem, o... Duas quebradas. Duas dominei e deixei escapar. Hoje, o Hugo. Provavelmente, semana que vem, vamos ter Rodrigo Garro. Vamos ter Félix Torres. Vamos ter Gustavo Henrique. E, talvez, mais jogadores. Daqui a pouco, tudo sofre. Aproveitando que você falou do Félix Torres, até mandei para a Clarinha aí no nosso grupo, aí, Clarinha. Félix Torres se despedindo aí do Santos Laguna, né? Então, essa novela, de fato, aí, chegando nos seus últimos capítulos. Félix Torres que chega no Brasil nesse fim de semana. Já se brincar, já deve até acompanhar ali o jogo treino do Corinthians um domingo, às 10 horas da manhã, no CT Joaquim Grava. Félix Torres se despedindo oficialmente, então, embarcando para o Brasil, já não... Já não fala mais como jogador aí do Santos Laguna, né? Então, só para reforçar aí, rapaziada, certo? Opa! Ei! Corinthians! Eis a última vez que o Félix Torres vai usar essa cor para escrever em suas redes sociais. Ainda bem. Tá tudo bem, Félix, tudo bem, se despedindo lá do Santos Laguna, que foi sua casa por algum tempo, mas não faça mais isso. Não faça mais isso. Lateral Hugo foi apresentado, pode pôr lá... Eita! Daqui a pouco, informações sobre Roger Guedes. Pessoal da técnica, se quiser poder deixar rodando embaixo aquele avisinho ali sobre Roger Guedes, eu acho que é um experimento que vale a gente ter aqui na redação. O meu de mão chamando para os próximos assuntos sempre esse rodapé. Mas vocês precisam deixar o like, precisam participar do programa com a gente, porque agora a gente vai falar do lateral esquerdo, Hugo. Tá com uma carinha de titular na estreia esse rapaz. O Vitão começa falando dele. Gostou do uniforme de treino, né, Vitão? Eu também. Na foto eu achei feio, no Hugo eu achei bonito. Cara, é isso, né? Quando saem essas fotos em site, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, quando eu vejo uma camisa nova do Corinthians, eu prefiro esperar para ver em mãos, né? Por exemplo, essa última que o Corinthians lançou o terceiro uniforme, só deu para eu ver que era verde vendo ela de perto, né? É uma granada sem filhos. Não, não é cara. Mas, enfim... É uma sexta-feira, Vitão. Não, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Essa camisa aí realmente é bonita, né? Camisa de treino, clarinha. Eu achava a marrom... Clarinha? Verdade. A marrom, será que vai ficar para a comissão técnica? Eu queria ver como que está a comissão técnica. Mas, assim, o Corinthians hoje treinou com o uniforme antigo, né? Então, o Corinthians ainda treina com o uniforme antigo. Acho que a Nike deve ter mandado ali uma caminha. Essa daí vai ficar para a interpretação, entendeu? Coisas do tipo aí também. Porque não dá para o Corinthians estampar outro patrocinador com a widebatch e tudo mais. De qualquer forma, a gente está vendo aí, ó, camisa de treino, inclusive. Na foto não está tão assim, né? Mas é um off-white, beige, gelo, né? Bem bonita mesmo. Ficou legal. Ficou legal. Rubens Gomes hoje não deu nenhum pronunciamento, né? O Rubão aí, diretor de futebol do Corinthians. Mas, cara, foi uma coletiva curta, né? A gente estava até esperando algo um pouco mais longo. Mas, como o próprio Hugo falou, né? Ele não curte dar entrevista, não é a dele. A personalidade dele é tímida. E cada um no seu também está tudo certo. Mas o que importa é em campo mesmo. Mas parece que ele me pareceu estar muito lúcido do lugar que ele está, de tudo que ele precisa fazer para ser titular, para corresponder. Está muito concentrado, né? Essa resposta dele sempre foi muito direta, assim, muito pontual. Então, eu particularmente achei justo até a coletiva, assim, né? Sem nenhuma resposta bombástica. Falou ali do Bando de Loucos, né? Que é uma loucura jogar na Alquimica Arena. Falou do Diego Palacios, da briga por posição. Mas a coletiva toda foi pautada aí por diversas, inúmeras perguntas aí sobre a gestão passada, né? Como que ele se sentia sendo o único reforço da gestão passada. Se demorou para anunciar por conta da gestão passada. Se ele conversou com a nova gestão, para ver se eles queriam ele e tudo mais. E o que ele respondeu? Não sei te dizer. Estou por fora. Ah, mas seu contrato, puta, não sei, cara. Fala como eu não sei o que eu cuido disso. Então, desviou muito aí de qualquer tipo de polêmica. Sem tolar para falar de bola mesmo. Respostas curtas, né? Mas também está tranquilo. Eu imagino o impacto que deve ser para um jogador de futebol. E com todo respeito ao Goiás, aos outros clubes que ele passou. CSA, CRB, tem uns... Enfim, é... Eu imagino o impacto, né? De você chegar no Corinthians, você sentar aí e falar Cara, o país todo vai me ver. Eu estou passando... Vou passar no Instagram, no celular de muita gente aí também. E a sala de coletiva, agora que o Corinthians está... Está credenciando também influenciadores digitais. Está ficando lotada, né? Então, isso é muito bom também para o jogador já entender onde ele está pisando, né? Enfim, coletiva aí do Corinthians. Como o Becker falou, nas próximas semanas certamente teremos outros. Mas é isso. O Hugo, que no treino que a gente teve acesso aí também. Foi o titular ali do momento da lateral esquerda. Certo? Mas é um jogador defensivo, como ele mesmo falou, né? Ele até fala... Ah, eu gosto da linha de quatro, linha defensiva. Até nisso parece que os laterais do Corinthians para a temporada 24, os laterais do lado esquerdo, meio que se completam, né? O Diego Palacios mais solto, sorrindo, mais resenha, como a gente falou. E o Hugo é o tradicional que fale pouco e jogue muito contra o Hugo. Chegou todo concentradinho. Daqui a pouco, poucas palavras. É foco. Eu vi o braço dele. Ele estava com o braço firme. Ele cumprimentando o roubão, hein? Estava com o braço firme. Se a Clara quiser botar na tela a imagem que eu mandei, é a foto, a camisa de treino, frente e costas, mais fechada aí. É bonito, é linda a camisa. E aí, o Hugo, poucas palavras. Esperamos que muito futebol. O Hugo, todo quietinho, vai fazer a linha de quatro certinho, não vai dar espaço, vai subir só na boa. Vai ser aquele lateral que o Mano Menezes gosta. Será? A ver. Fala aí quem está. Tomara, né, Becker? E achei bem interessante, assim, que nem você falou. A gente contratou dois laterais esquerdos totalmente distintos de personalidade e de características em campo, né? O Palazzo até brinca, né? Pô, eu sou um cara muito... Quando eu pergunto a característica dele, eu sou um cara muito ofensivo, por isso vocês estão trazendo o Félix, né? Porque vai sobrar espaço lá atrás. Ele é, ele é, né? É, então. E o cara é super solto e tal, levou super de boa a questão de ele não estar entendendo algumas perguntas e tudo mais, tanto que isso quebrou o clima e ficou mais confortável. O Hugo, deu pra perceber a questão da timidez dele, né? E é normal. A gente não quer que o Hugo seja o cara super resenha do mundo ali, gente. Que é que ele desenrole dentro de campo, né, Becker? Não é pra isso que a gente quer o cara. Mas, assim, já deu pra perceber logo na primeira pergunta que ele começa a esquecer as palavras, né? Então ele fala, pô, esqueci o que eu ia falar e tal. Isso mostra o nervosismo, mas normal. Mas achei ele muito sincero quando ele não sabia... Quando ele até questionado se... Da multa recisória, né? Se houve alguma renegociação quando chegou do contrato dele, quando chegou a nova diretoria, ele falou, pô, não sei dizer. Falou que nem viu o contrato direito por conta que deixou isso pro empresário, ele tava focado no Campeonato Brasileiro. Então mostra que é um cara que tá 100% ali aparentemente, né, focado no que tá acontecendo dentro de campo. Gostei muito quando ele disse, achei bem bacana quando também perguntaram, pô, quem que foi a primeira pessoa que você conversou quando te falaram que você ia vir pro Corinthians e tudo mais? Ele fala que foi falar com a esposa dele, né? Eu, como sou um cara romântico, né, Becker? Eu acho isso sensacional. Começou. Começou. Então, assim, eu achei muito bacana essa questão dele de família, assim, e tudo mais. Não, legal, legal. E foi um ponto que me chamou a atenção, assim, né? Bem sucinto nas respostas. Falou da questão, pô, sou um cara muito defensivo, se precisar ir pro ataque, eu vou de boa. Ele até falou assim, né, eu vou, mas eu vou bem de boa e tal. Então, acho que é interessante e é aquela coisa, né, Becker? Eu acho que o Corinthians pode explorar legal essa questão desses dois jogadores. De repente, pô, você tem que estar colocando e escalar o time de acordo com o adversário, né? Do que o adversário te propôs. Paulista vai ter adversários que vão chegar na Neokimica Arena e vão ficar totalmente na defesa. Eu vou propor o jogo. Você tem o Palácio, que pode ser... Vai jogar fora de casa, contra um clássico, alguma coisa. Vai falar, fechado? Coloca o urro, né? Então, acho que isso é bom pro treinador, né? Pro Mano Menezes aí. É uma dor de cabeça bacana pra ele, né? Pra um segundo tempo, precisa soltar mais o time, mais velocidade. Sim. Deguito, vai pra cima. Félix conhece a fera, faz a cobertura aqui. O Vitão levantou até um ponto hoje no programa da manhã. O Vitão? É, ele falou que, de repente, até uma linha de três, com três zagueiros, o Palácio jogando mais avançado também, porque ele tem essa característica dele de chegar muito ofensivo pro ataque e tudo mais. Mas isso pode ser interessante também. E o Félix faz a saída pelo lado direito com propriedade, hein? Aí seria o Veríssimo na sobra, Félix na direita. Gustavo Henrique no meio. Gustavo Henrique... Caetano na esquerda ou Gustavo? Gustavo. Dá pra gente montar um... Um campinho. Num futuro, um campinho como seria um esquema com três zagueiros. Porque o Félix vai. O Félix é meio... Característica do João Vitor. Sim. Ele ocupa bem um lado direito ali pra subir com propriedade. Pô, e ter uma zaga, por exemplo, com o Gustavo Henrique, com o Félix e com o Veríssimo... É de respeito. Se tomar gol de cabeça, eu fico careca, cara. Não, porque... Não. E a bola... E o escanteio também. Os três dentro da zaga é uma dor de cabeça absurda também, né, cara? Tá, então foi apresentado no dia de hoje o lateral Hugo. Todo quietinho, poucas palavras, focado. Mas é boena dele, né? Ah, e o cara tá enxergando a chance da vida, cara. Pô, ele... Vocês falaram, ele jogou no CRB, no Goiás, fez o gol... Foi eleito o gol mais bonito do Brasileirão dele? Mas tava na lista, tava na lista. Pegou de voleio. Ele jogou também no Asa de Arapiraca... No... Asa não. No ABC e no Jassobar. Ele mesmo falou isso. Tava procurando. E acho que... Becker, acho que a única coisa que... Eu senti um pouquinho de falta, que acho que... Foi uma... Cuidado aí. Que foi uma pergunta mais enfatizada nisso. Um pouco de tática. Acho que ele ia se sentir um pouco mais à vontade. Foi muita pergunta de... Pô, como tá seu relacionamento com a nova diretoria? Como foi? Renegociação de salário, de multa? Porque a multa dele a gente viu, né? 100 milhões pro mercado nacional, 100 milhões de euros pro mercado internacional. Ele até falou, né? Uma questão, né? Que um jornalista colocou. Se... No que ele se sente melhor atuando? Se é na linha de quatro? Se é uma linha de três? Ele respondeu. Eu faço tranquilamente a linha de quatro como lateral esquerdo de origem, normal. Que é a posição dele. E faz também como um ponta. Aí, sendo um ponta de... Na escalação inicial. Ele é um ponta, mas ele ajuda na marcação. Então, como o Romero fazia ano passado, né? Ajudando o Fábio Santos. Então, acho que o Hugo e o Diego Palácio podem ser muito úteis. Com certeza, se revezar. E eu não acho impossível escalar os dois ao mesmo tempo. Acho que pode ser uma variação pro Mano Menezes. E eu não... E eu acho que... Eu penso que... Com o futebol com cinco alterações, cara... Tem que... Não tem problema nenhum. Começa o jogo com um lateral. Ó, a partida tá apresentando uma necessidade diferente. Muda. Principalmente o jogo em casa. O pior não. O pior é um modo de falar. Mas o Diego Palácio tem o tipo de lateral ofensivo mesmo, né? Eu não sei como falar. O ar, o olhar de lateral que vai como se nada. O Hugo já é um cara mais defensivo. Torcer pra que dá certo. Eu sigo com o discurso de que são duas apostas. E se eu fosse fazer isso, apostar, eu apostaria que o Hugo começa como titular no Corinthians. Posso estar totalmente enganado. Posso estar correndo pro lado errado, como diria o Engenheiro Zavaí. Mas eu acho que o Hugo começa como titular. Mas o Diego, jogo em casa, Campeonato Paulista. Tem tempo pros dois mostrarem capacidade. E também tem treinos. Exato. Inclusive o jogo treino... O jogo treino é no sábado ou no domingo? Eu falei hoje no Rápidas domingo e alguém me mandou... Não, Becker, é sábado. Não, é domingo, né? Eu tinha falado de sábado, depois... É domingo, né? Acho que mudou e aí é domingo. Tá, então domingo, 10 horas da manhã. Jogo treino contra a União São João de Araras. Vamos dar moral pra quem não dá moral. Daqui a pouco informações sobre Roger Guedes, sobre o mercado do Corinthians, sobre até a Bulacar. Parece que se lesionou lá. E muitas outras coisas. Arturo, com TH, Hugo é forte defensivamente ou tem mais qualidades? É só forte defensivamente ou tem mais qualidades? Ele é um cara... O jogo dele é baseado em posicionamento defensivamente. Sim. E assim, o Mano Menezes gosta desse tipo de lateral. Sim. Acho que esse seu feeling também que você tá tendo, da questão dele começar como titular, é muito também pela característica do nosso treinador. Exatamente. Então, acho que... Também, ele foi questionado, né? O Arthur, na coletiva, sobre isso. Sobre se ele pode ajudar no ataque também e tudo mais. E ele disse, pô, eu vou pro ataque também. Ele até brinca, né? Só que eu vou aos poucos, né? Eu não vou... Já o Palácio, pô, eu vou pra frente. E quem estiver atrás, que se vire, cara. Entendeu? Mas é... Mas é um cara que eu acho que pode ajudar muito. A gente vai conseguir ver isso mais a partir do dia 21, né? A gente já vai conseguir ter uma ideia disso daí. Ainda mais que tem que pesar, né? Porque se a gente pensar num Fagner do lado direito, nos seus melhores momentos, é um lateral ofensivo também. Então, se a gente tiver duas... Dois laterais também, com toda a vontade do mundo ali pra frente, né? Tem que... Sempre tem que ter um que segura um pouco mais. E se eu fosse o técnico, André, Vitor e Quinta, eu chamo os dois de igual. Os dois vão ter chance. Os dois vão jogar como titular. Fiquem tranquilos. Ah, mas a estreia vai ser um. Mas depois o outro vai poder jogar. Então, fiquem tranquilos. Eu vou testar os dois em jogo. Tá? Tá? Isso aí que eu faria. Isso aí que eu faria. Não, eu tô com você, Becker. Acho que... Só comentando rapidinho que... Acho que o Hugo começar de titular é mais simples ajeitar uma equipe com o Hugo hoje do que o Diego Palacios. O Palacios é um cara, como o Quintino falou, muito ofensivo. Ele vai toda hora atacar, vai deixar um buraco, com certeza. Então, é mais fácil começar com o Hugo, que é mais na dele. Mais defensivo. E aí você fala, Hugo, vai subindo aos poucos. Se for funcionando, você coloca o Palacios que... Você melhora esse lado ofensivo do lado. O lado esquerdo. Então, acho que começar com o Hugo, fazer uma transição... E dá para os dois jogarem, lógico. Assim, Vitão, se você tem no lado esquerdo o Romero... Dá para jogar com o Palacios. O Romero é um cara que se compromete mais defensivamente e taticamente. E você tem o cachorro louco, que é o Ranieri. 2017, né? Eu tenho o Ranieri. Ranieri, é o seguinte, ó. É o Ruf Ruf. É quem? Ruf Ruf. Eu não vou fazer isso, tá? Não? Um cara lá no Rio Grande do Sul faz e eu... Ranieri, é o seguinte, ó. Eu vou jogar com o Dieguito. Ele vai. Então, você já cuida aqui. Zagueiro, você fecha aqui. E, Romero, quando ele passar, dá uma recuadinha. Mas você vem falando isso desde o início do ano, Vitória. E eu concordo, já. Diga. Incógnitas. Ah, não. É incógnitas, né? Praticamente todos os reforços que a gente trouxe até agora aí são incógnitas, né? Acho que dá pra falar, sim. O Ranieri, talvez não, mas o Hugo é uma incógnita. O Palácio, o Félix Torres... É uma incógnita, cara. É uma incógnita também. Por exemplo, o Diego Palácio. Eu acho que uma coisa que tá pegando no Mano também, na cabeça do Mano e nessa montagem de time na pré-temporada, é que ele... Cara, o Palácio vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Então ele vai ter que se adaptar aí a jogar no Campeonato Paulista em campo pesado, num sol absurdo, muita chuva. Vai ter que se adaptar a estádio, a dinâmica, ritmo de jogo. Ele tá vindo de uma outra liga. A torcida. O Hugo, ele já tá habituado, cara. Ah, veio do... Tudo bem, ele tá vindo de um outro clube. Entendo que é o impacto do Corinthians. Mas no futebol brasileiro, ele já tá completamente ambientado. Eu acho que nisso, ele acaba tendo um pouco de vantagem sobre o Diego Palácio nesse começo de pré-temporada, cara. Eu acho que isso é uma coisa que vai pesar pro Mano. E o torcedor vai ter que entender que, pouco a pouco, eu acho que o Diego Palácio vai entrando. Não adianta já soltar ele, assim, e o cara se impactar, se assustar com... Não só com o clube, mas com o ritmo de jogo mesmo, né? Que é completamente diferente. Eu não sou especialista em MLS, mas sempre que eu assisto um jogo ou outro ali, cara, você dá pra ver que, defensivamente, os times são horríveis, cara. Defesa, os goleiros. Por exemplo, é que é difícil a gente falar do Messi, né? Que ele faz tudo parecer muito fácil. Mas parece mais ainda, né? É, não. O Messi... Ficou mais fácil. Faz tudo sem nenhum esforço ali. Vai jogar até os 48. É, então. É uma pegada meio assim. E você vê que a defesa é completamente perdida. Faz o gol de fora da área, de dentro. Claro, ele é genial, né? Mas acho que é um exemplo disso tudo também. Então, eu acho que nesse primeiro momento aí, muito por conta disso, o Hugo vai ter uma vantagem aí sobre o Diego Palácio. Isso. Opa, desculpa. E assim, isso... Como os caras vão se comportar também, porque o Hugo, na resposta dele sobre a torcida do Corinthians, né? Exalição de casa, ó. Ele fala assim, né? Surreal. A torcida é surreal. Joguei contra o Corinthians no ano passado e chega a arrepiar. Sensação muito boa. Tipo assim, ele se arrepiou jogando contra. Imagina agora quando ele vai ter esse impacto na hora que ele chegar lá na Neokimicarena a primeira vez, ver... Porque vai estar voltado a Neokimicarena, né? Na hora que você estiver lá dentro, cara. É... Aí que a gente tem que ver como o cara se comporta também, né, Alberto? E assim, o Hugo, lateral do Goiás, o Goiás, uma equipe que... Gabriel voltou, hein? Mano... Nossa senhora, cara. Achei que tinha ido embora. Foi isso que preocupa, né? Quando a gente acha que a pessoa vai embora e volta do nada. Chama a polícia ambiental... Voltando, seriedade e concentração, 3, 2, 1. O Goiás é uma equipe que num campeonato brasileiro, das 38 rodadas, no mínimo em 39, ele foi atacado. Exato. Concordo? No mínimo em 39, ele foi atacado. E o Dieguito é o seguinte, lá no Los Angeles, subia para o ataque, não voltava. Contra-ataque nas costas dele, no máximo a torcida... Oh, God. É, oh, man. Aqui tomou uma nas costas da segunda torcida. Vamos acordar, né? Mano, hey. Recorrendo ali naquela lateral ali da Leste ali. Olha o Sérgio Rois, mano. Tem que trazer soro para o Gabriel? Hã? É, tá precisando, talvez. Sérgio, você estava aí na tela agora, ele falando que mora nos Estados Unidos e... Aí, ó. E acompanha a MLS e os times não marcam bem. Bom jogo de transição, mas marcam mal. E é isso, cara. E aí você traz o lateral. De boa, hein? Mais magro, hein, mano? Caraca, o aí que traz o lateral, cara, que precisa se adaptar. Então, por isso, na minha opinião, além de técnica e tudo mais, que o Mano entende, mas esse quesito de adaptação ao futebol brasileiro, o Hugo sai na frente aí. E também, só acrescentando o que você disse, Becker, que você falou, né? Dos 38 jogos do Goiás, em 38, talvez, ele foi atacado. E outra coisa, dos 19 jogos fora de casa, em 18, ele teve que viajar uma longa distância. Cuiabá é pertinho, é relativamente perto, não é tão doado. E o resto é Sudeste, é Sul, é Nordeste. E o Goiás tá lá no meio do Brasil. Então, é uma viagem longa. Lá no Centro-Oeste. Centro-Oeste. Então, já é uma viagem... Ele tem que fazer 18 viagens, pelo menos, que o Corinthians não faz. Tem isso. Coi está pro Rio de Janeiro, Coi está pro Sul. Mas, assim, nada impede também do Diego Palazzo... Assim, não vamos rotular, né? Cruzar. O cara chega, entende taticamente o esquema... O mano fala, ó, meu volante, cobre aqui, que meu lateral vai. Vocês estão vendo. Nada entende do cara se adaptar. É um jogador jovem, é um jogador de potencial, é um jogador de seleção do Equador, é um jogador de Copa do Mundo. E... Daqui a pouco, o seguinte, você vai compensar. Pô, ele não marca tão bem, mas ele chega na linha de fundo em um cruzamento muito bom. Você vai compensar uma coisa e perder outra. O Corinthians não conseguiu esse equilíbrio no ano passado com o Fábio Santos e Bidu. Chegou uma hora, o Fábio, que era pra marcar bem, não marcava bem. E o Bidu, que era pra atacar bem, não atacava bem. Então, o Corinthians não teve nada. Se o Corinthians tiver, ó... O Diego Guito não marca tão bem, mas é um lateral que vai e faz o lateral adversário ficar, faz o ponto adversário voltar. Aí dá pra compensar, principalmente nos jogos em casa. Vira o Diego Guito chegando na linha de fundo e metendo o arco. E o 9 aqui, ó. Pum. Só cabeceando o contrapé do goleiro e deslizando. O Diego Guito que tá o 9 cabeceando na trave, né? Na trave, no rebote. Matias Rojas põe na... Amém. Vai ter, vai ter. Amém, 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 né? Amém, amém. Opa! 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 Isso é um... Eu... Eu posso contar com quem você anda conversando nos últimos dias ou não? Rapaz... Não. Não, então tá bom. Mas em breve estará no meu timão. Em breve no meu timão. Belo trabalho, Vitor. Belo trabalho. É? Sensacional. Sensacional. 20 horas mais 21 minutos. Vou respeitar você como jornalista que... Não, agora eu lembrei com o que ele tá falando. É? É, então. É, então é... É chato, é. É, mas... É... Atrapalha, mas é bom profissional. Obrigado, Vitor. Temos que aturar. Temos que aturar. Tamo junto. Um abraço pro Vitinho, hein, que tá assistindo aí também. Vamos dar moral pra quem nos dá moral. O Luca. Essa camisa é do 766 ou não? Acho que não, né? Beck. Não, não. Pensa a zaga. Veríssimo Torres, Gustavo Henrique. PQP, Monstra. É mesmo. Vai tá zaga. Não é do 766. Eu acho que é do Philadelphia. Parece Toronto ou Houston. Toronto. Eu não sei, não dá pra saber realmente. Valeu, Luca. Obrigado pela mensagem. Vamos dar moral pra quem nos dá moral. Pagar super... Hã? Ih! Tati, jornalista que... Não revela as fontes. Aliás, parabéns, hein, Tati. Parabéns, parabéns, Tatiana. Comandando o dono dos da bola, hein. Tá com pouca moral, né? Que isso. Mas jornalista não costuma revelar as fontes. É, Tati. É, filho. Tati Tavares com PH, que é mais corintias ainda. É legal que ela corintiana que é, trabalha na imprensa carioca de uma forma... Como nada, né? Bateu de frente. Acho que isso, a imparcialidade ajuda, né? Isso é o grande destaque dela, né? Parabéns, Tatiana. Conseguir mesclar isso tudo aí. Vamos que vamos... Vamos pagar super, minha querida tech. Ah, mudou a tech. Agora tá o New York Yankees. Meu querido Yankees, vamos fazer o seguinte. No intervalo de a cada, no máximo, meia hora, a gente paga o super. Porque se não, chega no final, tem 18, e aí o André quer comentar cada um, a gente sai às duas da manhã aqui. Chábia Alonso, né, cara? Hã? O cara falando de Chábia Alonso, 9h15 da noite. Chábia Alonso. O quê? Não foi isso, não. E queria montar um campinho sem goleiro, um esquema sem goleiro. Um dia vai ter. Um dia vai ter. Um dia vai ter. Vamos que vamos. Vamos pagar super, Rodrigão. Vamos namorar para quem vamos namorar os... Souza, Esporte Clube do Corinthians Paulista, se tornou membro do canal. Meu Timão, valeu, Souza. Obrigado pela moral, Souza, que foi um meia-esquerda importante do Corinthians em 95, 94. Boa noite, pessoal. Desculpa a curiosidade, mas o Vitor Ticaroli era a estrela mirim que, nos anos 90, cantava e imitava o Michael Jackson no programa do Gugu. O nome é o mesmo, vai, Corinthians. Opa, cara. Eu não sei se é esse, mas o Vitor é aquele cara... Não sou eu, cara. Não, vocês já viram o vídeo do Vitor na escola. Eu já fui Jesus na escola, né? Eu já ensinei Jesus Cristo na escola. Não era você, eu... E eu dei aula, tá? É que a escola, infelizmente, apagou o álbum de fotos, mas... Mudou a rede da escola, cara. Apagaram, assustão de parabéns aí, as freiras aí da escola. O que é isso, cara? Não, é real, é real. Eu estudei inglês de freira. Não, não, é que apagaram tudo, cara. Apagaram. Por que você acha que apagaram? Mas você tem uma foto ensinando Jesus Cristo. Eu perdi. Não, você mostrou no programa. É, você mostrou no outro dia, é verdade. Ah, mas não tá mais nesse celular, eu troquei. Ah. Mas alguém tiver aí? Não, o Vitão é aquele garoto lá que canta e a flor desce. É o Vitão. Que? Que que? Você nunca vira o MSTVT? Ele canta e a flor desce, mas... Ô, irmão, Rômulo, não sou eu, cara. Tô muito fã do Michael Jackson, né? Aliás, você faz o passo e o grito. Eu faço o... Eu sei dançar, cara. A galera acha que não, mas eu sou dançarino, né? É. Eu sou dançarino, já fiz inclusive aulas de dança do ventre aí também. Mas, cara, eu nunca participei de nenhum programa do Gugu, né? E eu nasci em 97 também, então não era eu. Certo? O menino que... O menino que... Da flor é o que cantava pro Raça Negra, né? É, isso aí. Aí ele começou a chorar. Que coisa mais lindinha. E a audiência, ó. Fiquem aí que a gente vai falar de Corinthians agora. Guedes vindo a 10, ele vai tirar do Rojas? Não, ele vai ter o número 123. Vamos voltar ao lugar de... Nunca deveremos ter saído. 123. Valeu, Andrigo. Pô, tamo junto, viu? Cara, que isso. Cara, eu amo a sinceridade e é isso. Às vezes a galera se espanta com a minha sinceridade, né? Olha lá, ela intimida. É. Muita gente se intimidou nessa semana aí também, com a sinceridade. Mas tá tranquilo aí, rapaziada. Tamo junto aí. Bora falar de Guedes, então? Bora falar de Roger Guedes. É a pauta aqui no Relação do Ativão. Sextou! É a sexta-feira. Tá uma sexta maravilhosa aqui em São Paulo. Chove, chove, chove. Chove, chuva, chove sem parar, diria. Biquini Cavadão. Então, 20 horas mais 26 minutos. Esse é o Redação do Ativão. Põe na tela tudo sobre Roger Guedes. Começa com Alfinete TV. Vitão, esse rapaz não é o que era do Pânico? Por que Alfinete TV, Guedes, Corinthians? Explica tudo, não esconda nada o que ele faz atualmente. Ele era do Pânico, inclusive fez uma bela dupla com o Pinguim, né? Que é de Baruerim, inclusive. Toda vez que eu venho pra cá, eu vejo ele lá no bar. O Pinguim eu vejo direto na arena. Um abraço pro Pinguim. Ele é de Baruerim, cara. Então, ele sempre tá na estação Baruerim lá. Mas, enfim, hoje o Alfinete trabalha no Corinthians. Eu não sei como funciona, se ele é funcionário fixo, se ele é frila. Mas ele, por exemplo, foi apresentador da Corinthians TV na posse. Cerimônia de posse do Augusto Mello no último dia 2. Então, recente mesmo. E tá sempre na arena. É uma informação de um funcionário do clube. Dá pra falar. Repito, eu não sei se é frila ou não, mas ele sempre tá fazendo conteúdos pra Corinthians TV aí, né? Cara, ele disse o seguinte. Informação sobre o Roger Guedes. Muita gente falando que o Corinthians está atrás do retorno do atleta. O que acontece é o contrário. Guedes que quer voltar e quem está procurando o clube é o staff do atleta e não ao contrário. Então, é uma informação forte de um cara que tá sem... Ele foi o apresentador da Corinthians TV na cerimônia de posse do Corinthians, gente. É uma figura importante do Corinthians dando uma informação. Tudo me leva a crer. Eu leio isso e eu penso, pô, ele ouviu alguma coisa, coisas do tipo aí também, né? Tentei contato aí com o staff do Roger Guedes nesta sexta-feira. Cara, falando com o staff dele, eu fiz a pergunta, né? Pô, a família do Guedes tá adaptada ao Qatar? Existe chance de retorno, né? A família tá adaptada ao Qatar? A resposta foi, o Roger Guedes tá adaptado ao Qatar. Nunca mais. Tentei contato de novo. Tem coisas que só acontecem uma vez na vida, né? Exato. Aí foi a resposta pontual aí do staff do Roger Guedes, que ele tá adaptado lá, mas eu tinha perguntado da família, né? Enfim, aguardamos aí. Já começa aí muitas informações. Antes da gente debater, vamos mostrar tudo que a gente tem sobre o Roger Guedes. Deixa o like aí, rapaziada. Rodrigão, tem outro link aí também, que é do Marco Belo, tá? Tweet do Marco Belo aí, no período da tarde, citando inclusive o alfinete. Tá aí, ó. Completando, complementando a informação do grande alfinete. Roger Guedes está fazendo alguns movimentos em direção a um retorno do Brasil. Ao Brasil. Não sei se agora ou em breve, que fique claro. Por exemplo, ele... Cara, isso, o Belo é brabo, né? O Belo é fera. Pra saber isso, cara. Por exemplo, ele pediu pra vistoriarem todos os carros e colocarem os documentos em dia pra que ele possa rodar. Isso é... Então, cara, é um sinal... Assim, essa informação do Belo é bem específica e é uma informação de, cara... É quem tá vindo morar no Brasil. É, não sei se é a família, não sei se é o Guedes. Quando ele foi pra... Quando teve aquela questão dele ficar preso, entre aspas, na China ali pela pandemia, foi porque ele ficou sozinho lá, né? A família ficou aqui no Brasil, ele ficou sozinho lá. Então, assim, aí já não é uma informação minha, né? Mas, cara, se a família realmente não tá, como a gente tá começando a escutar, né? Não tá adaptada ao Qatar, a família volta, ele cumpre a temporada lá que termina no meio do ano. E, no caso, voltaria, né? Eu não acredito no Roger Guedes voltando agora, né? Mas, enfim, é... Eu imagino que a prioridade dele seria o Corinthians, apesar que... Ah, eu já sou bloqueado mesmo pelo Guedes, né? Ou, inclusive, pô, sempre defendi o Guedes aí, né? Tá de brincadeira. Tinha uma amiga minha que sempre falava pra mim, né? Não, ela é individualista, ele tem que sair do Corinthians, tem que ser reserva, que o Yuri Alberto vai começar a fazer gol. Quem falava? Tamo junto aí. Não, não, sem citar nomes aí. Certo? Um abraço pra Bia. É... Não, mas falando na moral, tô brincando, Bia. Tá, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. É claro que ainda é tudo muito preliminar, é a informação do Alfinete, que é o Guedes. Só mais, antes... Vai, vai, segue você. Coloca aí, ô Rodrigão, a foto que tem aí também no nosso grupo. É, só pra gente concluir tudo aí, a gente já mostra e fala em cima disso aí também. Rapaziada indo embora aí. Certo? Ele voltou. Neto Imóveis, filho! Neto Imóveis de volta na cena. E esse cara é bom. Esse cara é bom, ele sabe o momento de voltar, ele sabe o momento de engajar. Cinco, seis minutos depois do Alfinete postar aquela informação, ele vem, posta uma foto com o Roger Guedes, né? Ele sabe. Ele sabe, cara. Quando ele tá muito parado é porque vem coisa grande, né? Ele é bom. Enfim, isso eu não quero dizer absolutamente nada. Pode ser uma foto tranquila, pode ser uma foto igual. É nostálgico porque me lembra muito os tempos de 2020, né? 2021, aquela novela toda lá. Enfim, é isso que a gente tem de Guedes, é Alfinete, é o Marco Belo. É, trazendo também estatísticas dele. Tem o link também. Tem o link aí do Sofascore também, Rodrigão. Dá pra gente colocar na tela aí também já. Porque o Guedes, assim, a gente falou da família, que pode não estar adaptado, mas ele tá adaptado. São 12 jogos. Poucos jogos, hein? Ou é normal jogar pouco lá? Acho que ele foi em agosto, né? Setembro. Setembro? Setembro, é. 12 jogos. Deve ter parado agora por conta do... 8 gols. 8 gols. Sei lá como é o calor. 8 gols. 4 assistências. Belém. 39 finalizações. 12 participações em gol. Então, é a soma de gol mais assistência. É uma participação em gol por jogo. E ele começou todos os 12 jogos como titular. Absurdo. Então, o cara, assim, tá se destacando. E é uma pinha dele? Não, a pinha tá em todo lugar. É um pouco mais na esquerda. Dá pra ver um pouco mais de vermelho na esquerda, mas é meio campista, é atacante, faz gol, participa do jogo. E é um cara que, como a gente falou, tá muito adaptado. Já dá pra ver pelos números. E se a família que não tá, ele volta no meio do ano, né? Final da temporada. Aí é outra questão. Mas ele tá ganhando o dinheiro dele. É o sonho dele, como ele mesmo disse. E tá jogando bem. Então, o Al-Hayant, que é o time atual do Roger Guedes, acho eu que não vai pensar, pô, ele tá infeliz, ele quer sair. Vamos, na primeira proposta, na primeira vontade dele, dispensar. Porque, claramente, é um jogador muito importante lá pro time do Catar. Cara, só uma impressão que eu tenho também. A impressão, e eu falava isso do Renato Augusto, né? Eu lembro que, quando eu tava na Twitch ainda com o Drill, a gente tinha essa mesma opinião, que a gente sempre falava, né? Pô, o Renato tava na China e a torcida sempre finia, né? O Renato Augusto, o Renato Augusto, a gente falava, cara, o Renato Augusto vai voltar? Vocês acham que ele volta pro Corinthians? Volta pro Flamengo. Ele é flamenguista. Ele é cria da Tijuca. Ele é isso, ele é aquilo. No final, ele deu um beijinho pro Flamengo e veio pro Corinthians, né? É, não adianta vir falar que não aconteceu isso, não. Mas, o Roger Guedes tem uma cara que não volta pro Corinthians. Ou não? Que a gente vai se decepcionar e a gente vai quebrar a cara e, pô, trair, e é isso. Ou a gente tá com... É trauma isso também. Que a gente só tá tomando na... O Atos voltou pro outro time. Só tem... Não, não, não. Não, não, não. Tô falando de Tite, eu tô falando desse cara. Vitor Pereira. E aí tem que o Gabigol não vem, bola na trave na final da Copa do Brasil. A gente só tá no azedo, cara. É trauma. Mas vários jogadores com o Indies pensa... E, sinceramente, não tá errado ele não voltar pro Corinthians, porque... Não tem nada assinado pro... Tá errado sim, cara. Não, pô, ele foi embora. Espera lá, se o Roger Guedes volta pro Brasil e volta pra um Flamengo da vida, qual é o respeito? Não, é isso aí. Eu acho que não. Aí, acho que não. Aí, aí, aí. Essa é uma facada. Mas que seja o Flamengo, o Grêmio... Não, mas acho que... Não, gente. Ele saiu em setembro do Corinthians, falando que ia cumprir o sonho, falando em voltar e volta pro outro clube. Não, mas ele falou... No Atlético eu tinha falado um negócio não muito diferente. Ah, mas Atlético é Atlético. O Corinthians é Corinthians, cara. Pô. Mas eu acho que ele foi... O clube que ele mais se identificou foi o Corinthians mesmo, mas eu não acho nada impossível ele falar, pô, hoje quero ganhar títulos e quero ganhar títulos esse ano. Entre Corinthians e Flamengo, eu sei que o Corinthians tá montando um time, tá em reformulação, mas é o Flamengo, é o time que tá mais encaixado. O time que tá um técnico muito bom, então acho impossível. Não chegaria pra jogar lá, né? E aí você tem o Roger Guedes e o Gabigol no banco, porra! Ah, mas não sei se ele... Implode o clube ali, cara. E ele e Cebolinha, eu acho que iria de Guedes. Não sei. No estilo do Tite? No estilo do Tite. Eu também, mas no estilo do Tite. Não, é no estilo do Tite. Tem que marcar, filho. É o cara chegar e vai pro fim da fila pra tentar uma... Eu ficaria bem decepcionado, sim. Se ele volta pro Brasil. Porque ele é arrasado. 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 Não, ia ficar sem chão, cara. Não, ia ser... Se ele sai lá da Orra e vai pros Estados Unidos. Não, tudo bem. Vai lá pra... Sei lá, pra qualquer outro lugar. Até... Mas voltar pro Brasil e não pro Corinthians, eu ficaria não ao ponto de arrasado, mas... Você acha que existe essa possibilidade, Bé? Ah, existe e ela sempre existe, mas eu acho que ela não é provável, não. Se voltar é Corinthians. Embora ele era muito amigo do Duílio, né? E do Fábio Santos. Ó, Fábio... Bom, você botou um... Cara, aí... Ah... Não, eu ficaria bem decepcionado. É que eu acho que assim, o Roger Guedes, se ele vir pro Corinthians, ele vem pra ser o cara total do Corinthians, de novo, né? Agora pro Flamengo, eu não enxergo ele chegando lá e, pô, sou o cara. Agora. Não vai ser isso. Eu acho que ele gosta disso. Ele gosta de ser o cara. Então eu acho que isso pesaria muito. Obviamente, que eu acho também que é a cara dele. Ele ia chegar com mais um no Flamengo? A torcida não ia ficar maluca assim? Eu acho que a torcida ficaria até empolgada, mas ele chegaria com mais um, cara. Tipo, ele não seria o cara, tipo, você... Pode ser que de repente, com o decorrer do tempo, ele virasse também esse cara. Mas tem toda essa questão também do Tite, de... Pô, da questão, pô, você vai entrar aos poucos e tudo mais. É... É que a gente não vai colocar o campeão. Se ele volta pro Corinthians, talvez ele só não seja mais aplaudido na Neoquímica Arena, na escalação, que o Cássio. Ele foi o mais próximo que a gente teve... Tirando o Cássio, o Fagner, né? O mais próximo que a gente teve de ídolo nessas contratações dos últimos anos aí, cara. Foi. A molecada pintando o cabelo... Ele nunca tinha jogado aqui? Não que ele... Eu não sei... Eu não considero ele ídolo, né? Mas ele tava, cara, caminhando muito bem pra isso. Não, do público adolescente, infantil, ele era ídolo. Cara, ele era... Todos os jogos que eu ia... O que tinha de criança, com... Não só criança que tá vendo. Não, e tipo... Quem vai fazer gol? Guedes. Era impressionante isso, cara. Guedes. E o cara era pica, velho. E ele é o cara da responsabilidade que a gente fala. Tipo assim, na ruim ele tava lá e falava. Na boa ele ia lá e falava também. Não era nem relacionado, passava... Passava e fazia questão de falar. E é uma personalidade absurda, assim. Aceitação. Se a gente fizesse uma enquete com todos os corintianos do planeta. Gabigol e Guedes. Guedes disparado. Eu votaria no Guedes. Fácil. Porque Gabigol... Se vocês pudessem escolher também, Guedes, também. Guedes. Então, só pra gente botar a ordem aqui nas coisas. Então, nós quatro já respondemos essa pergunta. Eu aceitaria? Vocês aceitariam? Tem os mais sentidos. A gente sabe que o Quintino aceitaria, né? Mas tem gente que, de repente, não aceita a volta, né? Quintino, tem gente que não... Ah, deixa pra lá ex. É uma história que já passou. É o trem da vida. Ele é traidor. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Essa história de ex, você acha que vem com um desgaste do passado recente ou não? Vamos ser felizes de novo? Não, cara. Se você olha e vê que vale a pena, vamos ser felizes de novo, cara. Vamos ser felizes de novo. Pra mim não tem essa, não. Não tenha medo de reviver as coisas boas do passado. Se tiver um consenso dos dois lados. Só as boas, né? É, as boas não vai ter. Não, não vai ter. Dito isso, voltando aqui, Corinthians, futebol, Roger Guedes, de férias com a ex. Não, Roger Guedes. Nós três, nós quatro, perdão, aceitaríamos. E agora eu sou o Rubão. Eu sou o Rubão. E eu vou falar pro Mano Menezes aqui, Mano, eu consegui acertar com o Roger Guedes, mas é só pra agosto. Só pra agosto. E daí é o seguinte, eu não vou contratar nenhum outro atacante. Calma aí, São Pedro. Eu não vou contratar nenhum outro atacante, mas o Roger só vem no mercado de inverno. Em junho, em julho. E aí, fechamos? Encerramos a busca por atacante e fico com o Roger pro meio do ano? E aí, Mano? E aí, Mano? E aí, Mano? E aí, Mano? Fala. Eu penso que, não sei me tá o Mano, mas pra mim sim. Pra mim pode parecer, ah, não, ele vai ficar pouco, vai perder muito tempo no Corinthians. Mas a gente lembra o Murilo. O Murilo foi embora em julho do Corinthians, né? Ele foi pro National Forest. Eu pensei, pô, tô no final do ano, não vai fazer tanta falta. Não, se lhes desse falta, assim, não ia ser um período curto. Mas não, foi muito tempo. O Murilo até esqueceu algumas vezes que jogou ano passado no Corinthians. Jogou muito tempo. Então, eu acho que mesmo chegando depois, eu aceitaria tranquilamente. Acho que é um reforço de peso. E aceitaria fácil no Corinthians, seja agora, seja em agosto, seja em setembro, outubro. Porque quando ele chegar, ou só de ter ele, já vai fazer uma diferença, já vai ter uma projeção pro Corinthians que não tem hoje. Vamos dar moral pra quem nos dá moral? Vamos dar moral para o chat, uma mensagem de Rodrigo. Juan Oliveira é mais completo que Roger Guedes. Será? Não, não é, não é. Cara, o Roger Guedes é papo do Vessoni, tá quatro horas da manhã esperando ele lá no aeroporto. E o Lourenço gosta pouco do Roger Guedes? Tá maluco. Tá maluco. Cara, esse... Pô, o Vessa conta essa história, o relato que o Vessa faz do Lourenço, do filho dele, no dia que o Roger Guedes anunciou que ia sair do Corinthians, é emocionante. Emocionante, emocionante. De verdade, emocionante. E, assim... Tipo, ele conta, né, que o Lourenço chegou pra ele, pai, fala com o dono do Corinthians pra comprar o Roger de novo. Ah, cara, a criançada ama o Guedes. Vitão, Vessa, só meio do ano, Guedes, e não vão contratar nem mais um ponta, nem um centravante, é o que tem de ataque. Não contrato mais ninguém, mas o Roger vem em junho. E aí, Vitão, e vamos fazer hoje um programinha domina e toca, porque já é 20 pras nove, tá? Cara, sobre o Roger Guedes, eu... Enfim, eu também, respondendo a pergunta essa aí, tranquilamente, mas pensando no time, tá maluco. Entre Guedes e Luiz Henrique, eu sou Guedes também. Acabou. Tem nem comparação pra mim. É, o Guedes é o cara. Não fica falando de jogo nenhum, cara. O Guedes é o cara, frio, cara, é identificado, tá maluco. Mas, pensando no time, ele chega ali pra jogar na esquerda, eu chamo o Romero ali, ô, Romero, você dá à direita agora. Romero, Guedes e o Roberto, aí você tem no banco ali do Guedes o próprio Romero, de repente. Sem não ser o Rojas e o Guedes funcionaria, hein? Não, que Rojas, cara. Aí na direita você tem, do banco do Romero, Rojas e... Mosquito. Mosquito. Eu tenho certeza que dá certo o Rodrigo Garro e o Roger Guedes juntos. Eu tenho certeza. Nunca vi ele... Guedes correndo e o Garro. Eles não devem ter ficado nem num raio de mil quilômetros, espero. Mas eu tenho certeza que o momento chegar é, tipo, vão ser como velhos amigos. Pode ser. É isso, é isso. Então, seria uma baita contratação. Aí, mas é aquilo, né, rapaziada? A gente não tem informação se tá vindo ou não. A gente tá só repercutindo com o Alfinete, o Marco Bela aí falaram, né? De repente a família tá voltando, ele volta depois. Mas parece que não tem vida longa lá no Catar, não. Sempre deixou... Sempre foi... Sempre desconfiei disso, né? Daqui a pouco eu volto. Tem coisa aí, gente. Tem coisa aí. É, onde a fumaça fogo, né? Mas assim, se ele realmente voltar, cara, faz um contrato longo, se aposenta aqui, né? Aí se torna um ídolo absurdo aqui, cara. Se aposenta, aí... Não, faz um contrato de seis temporais. Ah, é. Tá maluco. Volta pra ser... Uma multa que não alguns tá fazendo. Brigar por artilharia de Corinthians, por tudo, velho. Uma multa, meta de aumentar salário por artilharia, meta de jogos. Agora, no pique, pra gente passar limpo a história do Roger Guedes, aí eu vou dar moral, vou ver o que o chat tá falando sobre isso. Pra vocês não pega nada ele ter abandonado o Corinthians no meio de uma semifinal de Copa do Brasil, onde o Corinthians havia vencido o primeiro jogo por 2x1 e um empate colocaria o Corinthians pelo segundo ano consecutivo na final da competição mata-mata mais importante do sertame nacional. Não pega nada, zero ressentimento. Becker, na época, ano passado, né? Me doeu, cara. Doeu porque a gente ficou assim, pô, tamo aqui, cara, a gente precisava dele e ele foi embora. Tem uma perdoa? Mas perdoa, porque a gente precisa de novo, cara. Porque a gente precisa dele de novo e eu aceitaria de volta. Não, pra mim, tranquilo, cara. E, pô, imagina, ele volta... O Quintino, ele se emociona aqui no meio, cara. É um assunto que mexe comigo esse negócio. Ele volta, cara, e ele seria muito... Imagina, assim, a torcida já tá meio abraçando a ideia do Augusto Mello. Imagina o baita gol que ia ser dessa diretoria agora trazer o Roger Guedes de volta, cara. Você quer olhar pra aquela câmera ali e falar diretamente, olhando no olho do Roger, volta para o Corinthians? Roger Guedes, volta pro Corinthians, cara. Volta pro Corinthians que, cara, é... E eu toparia essa sua ideia de, se fosse só em junho também, valia a pena esperar, cara. Olha o caramelo ali, caramelo corintiano, aí sim. Então, não pega nada, te largou no... Cara, um empate o Corinthians ia fazer a final... Mas ele ia mudar alguma coisa naquele jogo? Ia. Eu acho que isso abala... Eu acho que isso abala até... Isso faz barulho, eu acho que é com o adversário. Eu acho que isso faz barulho. Não, aí eu concordo, mas... Decisivo como ele era, cara. Foi um amasso ali, né? Então, decisivo como ele era. Era uma bola, o Roger faz um gol lá. Ah, eu acho que não ia mudar muita coisa, não. Foi um amasso. Então, não te pega isso. Não, zero. Eu acho que faltou... Não, eu fiquei triste, assim, não... Na verdade, não me pegou tanto, assim, ele saía antes da semifinal. Me pegou ele sair, cara. Caraca, mano. Não, mas eu lembro que você disse, pô, não vamos passar, o Roger saiu. Sem o Roger a gente não passa. Não, dá uma desmotivada, mas pela forma que foi o jogo ali, o Corinthians, como tava com o Luxemburgo, o Renato também já não tava mais aquela coisa. No primeiro jogo, o Guedes não tinha feito muita coisa. Mas é o Roger, né, cara? Tava uma cara dele achar um golzinho. É que o Roger Guedes, ele... Pô, o jogo tá parado, bom, ele chuta, né? É. Vamos testar o goleiro. Bom, chuta. Escanteio, consegue escanteio, assusta, levanta a torcida. Mas ele não fez muita coisa também. E ele foi muito bem marcado também, aquele jogo, né? E assim, no Morobi... Cara, era o Rafinha, né? O São Paulo não tinha mais aquela preocupação também. Era um a menos, né? Pra se preocupar pro Roger Guedes. E aí, o Renato Augusto chega pro Luxo e diz, me tira, mas põe alguém e marca o Rafinha. Foi o Juan Oliveira que jogou ali na esquerda? Foi isso ou não? Foi alguma coisa assim? Foi. Foi o Juan, acho. O Matias tava machucado aí. Ah, é. Matias volta no segundo tempo. Mãe, e aí, Deco? No pique do rádio, porque são 15 pras 9. Eu fiquei magoado na hora, mas hoje, passou. É coisa do futebol. Tinha um contrato que a gente sabia que uma hora ia acontecer. Infelizmente, foi entre uma semifinal de Copa do Brasil. Então, eu fiquei magoado na hora, mas já passou. Pode vir de volta. Eu vou falar o seguinte. Eu fiquei mais bravo com o do Iria do que com o Guedes. Aí tá, mesma coisa. O que você fez no contrato do cara, o cara tem o direito de usar. Ele cumpriu o contrato. Eu fiquei mais bravo com quem ofereceu aquele contrato pra ele do que com ele. Sim. É isso. Vamos que vamos 15 pras 9. Vamos ver o que o chat tá falando do Roger Guedes, porque é um assunto que mexe com o imaginário corintiano. Pela foto dele ali com o Neto Inomóveis, pareceu o cabelo dele, mas fechadinho. Será que ele já fez alguma coisa? Ah, não saiu a foto dele careca, né? Verdade. Salve, Becão! Falei para o Matheus que o Guedes tinha a cara do Corinthians desde quando jogava no rival. Chegou e representou. Saiu, mas pode voltar. Abraço a todos. Marcel Quintino. Sempre que consegue, né? Sempre que gosta, viu? Hoje é dia, hein? Me espera, hein? Espera também, hein? Vamos lá, hoje é dia. Grande Marcel, obrigado. Com o Guedes seria Roger, Yuri e Rojas. Concordo. ASM9. Andrigo Rodrigues. E aí o Romero é banco. Ontem ele era o cara, hoje ele é banco do Rojas. 23 ele foi banco. Hoje ele é banco do Rojas. O Romero hoje é banco do Rojas. Não, o Romero tá pela esquerda, ele é banco do Guedes. Não, mas o Romero joga nas duas. Mas preferencialmente na esquerda. Não, mas ele joga nas duas. Raniere, Maicon, Garro e Romero e Yuri Guedes. Rojas, vamos trabalhar um pouquinho? Tá todo felizinho agora, né? Tá todo felizinho. Mas o sonho de jogar no Catar já acabou? É que ele já jogou lá, né? Quatro meses. Tá bom. Será? Só quero saber salário. Quem vai pagar cinco milhões mesmo? Ou ele vai reduzir bem? Aí se for pra voltar, não é pro cinco milhões mesmo. Uma dúvida. Ele ficou um tempão aí viajando também agora no final do ano, né? Como que é essa questão do calendário lá? Ah, que deve ser um calor. Não tem jogo agora? Não, deve ser um calor isso. Não, agora é a parte mais fria do ano. Mas não tem jogo no Catar em dezembro? Não conheço. Não. Alraian, põe aí no Google. Alraian, veja a data do último jogo, por favor. Né, Quinta? É isso. É o seu Marcelo. Aqui, ó. O último jogo dele foi... Põe aquela só pra ficar com a... 20 de dezembro. Tem que ter, né? Tem que ter um negócio aí. O véuzinho da noiva. Não pode ser igual Guaraná, né? Escutei vaquinha pro Guedes voltar estilo Marcelinho Carioca. Disque Marcelinho, por favor. A igreja da São Paulista fez isso. Eu liguei. Valeu. Claro. Várias vezes. Pedro Henrique, eu acho que se ele... Eu acho que se ele vindo no futuro, a gente vai olhar e falar. Esse foi um grande jogador. Teve algumas polêmicas, mas foi ídolo. Eu também acho, Pedrão. É porque, assim, né, Becker? Se ele não voltar daqui a um tempo, vai ser um cara que, pô, a gente não vai ficar marcado, né? Tá bom que ele já tá marcado, né? Mas daqui a um tempo, assim, é que tá muito recente também. Não tem nem um ano que ele foi embora. Mas daqui a uns anos vai ser um cara que passou. Vão vir outros atletas aí que a gente vai... Que se derem mais certo, a gente vai lembrar mais, né? Então, acho que essa volta dele seria muito grande mesmo pro Corinthians. Dito isso, outro atacante que se fala, se liga ao Corinthians, é o Luiz Henrique. Ponta direita, perna esquerda. Jovem, revelado pelo Fluminense, está no Betis. Técnico do Betis falou sobre Luiz Henrique. O sorridente Luiz Henrique. O Corinthians tá contratando um jogador com o uniforme lá, sacou? O técnico é o chileno, o Pelegrini, né? Pelegrini. Pelegrini, que é campeão, que é o único sul-americano campeão da Premier League. É o único não-europeu campeão de Premier League. O histórico... Agüero! Histórico do gol do Agüero. Técnico espanhol abre o jogo sobre possível saída de alvo do Corinthians. Vamos às aspas do técnico de clube espanhol, o Maurício Pelegrini, falando sobre um baita técnico de passagem. Faz o Betis jogar bonito. O Luiz não tem nenhuma intenção de sair do Real Betis, no caso. Se realmente houver uma oferta boa pra ele, para o clube e para todo mundo, não vou me opor. Mas ele não tem nenhuma intenção de sair. Os jogadores que não estão jogando duas ou três partidas em uma época do ano, não quer dizer que não... Não quer dizer que tenham de sair. Já disse que demos muita vantagem aos adversários este ano com três jogadores a menos. Uma equipe que vai jogar três campeonatos, é lógico que teria uma quantidade de lesionados. Assim, com muitas variantes durante o ano. Não creio que haja saídas. E se alguém sair, é porque é uma venda importante para o clube. Ou seja, só vai sair se for uma venda importante para o Betis. Eu pergunto. O Corinthians tem caixa para oferecer uma proposta que seja uma venda importante para um clube da série? Um clube importante da série A do Campeonato Espanhol. Começa o quinto, depois o André e finaliza o Vitor Ticairoli. Que fase que vocês estão, hein? É, Becker, é complicado, né? Essa fala aí é mais uma fala de novela também, né? Mais uma novela aí. Vou complementar do treinador. Ele disse que não descarta ele, não só porque ele não está jogando e tudo mais. Mas aí o que pega também é essa questão dele falar que ele não quer jogar no Brasil. Mas também é interessante falar que o clube não se opõe se chegar o dinheiro lá, né? Se mostrar o Pix, né? Mostrar o Pix. Tudo acontece, né? Então, mas eu acho que, cara, é um jogador que eu gosto muito, que vale a pena, né? Pensando que a questão do Roger Guedes, enfim, deixa de lado. É um cara que eu acho que valeria porque ele resolveria esse problema desse lado direito do Corinthians. Aí eu acho que é um cara muito diferente aqui para o futebol brasileiro. E, sem dúvidas, agregaria muito jovem ainda. E eu acho que vale a pena esperar o Luiz Henrique. Eu faria o seguinte, Betis, Wesley e mais quando para mandar o Luiz? Atenção, André Rodrigues. E aí, essa fala do Pelegra joga uma água fria no balde de chope? É, acho que ele joga um pouco. Justamente quando a gente fala que ele não tem interesse em sair do Betis, até tinha circulado informações de que ele estava interessado em voltar para o futebol brasileiro, um lugar que ele deu certo para, talvez, começar um novo capítulo, uma nova história e depois voltar para o futebol europeu. O problema é, como o Pelegrini disse, você vai ter que fazer uma proposta igual, porque a projeção do Betis é você contrata um jogador jovem do Brasil, revelado no Fluminense, você vai vender, talvez, para um grande clube espanhol, um grande clube da Inglaterra, da Itália, e por um valor acímil ao que você contratou. Então, acho que o Corinthians, se quiser mesmo contar com o Luiz Henrique, vai ter que fazer uma proposta muito tentadora, nível europeu mesmo, e eu não sei se vai ter caixa, não sei se vai ter força, os cofres aguentam isso. Então, é meio incerto. E até pelo que o Pelegrini disse, ele conta com o jogador, não é porque deixou de jogar três jogos que está fora dos planos. Então, acho que vai ser muito difícil. E se trouxer mesmo, é um reforço, sim. De muito impacto, é um cara que chega para mudar realmente o ambiente do Corinthians, porque é um cara que está projetado para jogar no futebol europeu e volta para o Brasil no Corinthians, uma contratação bombástica. Então, se o Corinthians realmente se concretizar isso, que eu acho muito difícil, pode ser realmente... Aí começa o Corinthians a brigar por título. Acho que o Luiz Henrique pode dar esse próximo, esse salto de patamar no time do Corinthians. E agora esperar. Ah, o Pelegrini, que é o técnico que tem muita influência na Europa, falou que ele está nos planos. Então, talvez complique um pouco essa transferência. É, mas ao mesmo tempo ele falou que não se opõe, né? É, então. Ah, se ele for sair, eu não me... Então, é um jogador que está longe de ser prioridade para ele. Eu imagino, né? Para ele falar que não se opõe assim. Então, enfim... Enfim, é... Eu não me apeguei muito a isso. Mas sobre essa pergunta que está aí na tela, cara, vale a pena esperar o Luiz Henrique? Eu não sei não se daqui a alguns dias essa novela já não acaba, cara. Porque... O que é isso aí, cara? Making of... Eu não sei não se essa novela daqui a alguns dias não acaba. Porque a gente viu o Augusto Melo, por exemplo, não esperando muito o Gabigol. E essa questão do Luiz Henrique aí já está há algumas semanas, já está há um tempo. Então, o Corinthians está esperando o Luiz Henrique? Já tem algum outro nome engatilhado ali? Ou o Roger Guedes? Seria o Roger Guedes? Cara, eu não sei. Vai ficar esperando aí até quando? Ah, o Betis está esperando uma proposta melhor chegar. O Betis está esperando... Irmão, já vamos virar essa chave, cara. Já vamos virar essa chave. Já vamos tentar negociar. Segundo o Marco Belo, tem esse limite. Tem limite? O Corinthians definiu um limite de tempo para que o Betis decida sobre a proposta de Luiz Henrique. Então, o Corinthians não vai ficar de bobo. Ah, e aí, Betis? Vai aceitar ou não? Vai ficar esperando? O Corinthians definiu. Não sabemos o tempo. O Belo não falou, né? Mas passou de uma data. Acabou a negociação com o Betis. Vamos para o próximo plano. E está certo isso. Não tem que ficar o mercado inteiro tentando negociar um jogador só. Já foi o Gabriel, já foi o Luiz Henrique. O Wesley não é traído o interesse do Betis há um tempinho. Mas no mesmo tempo a gente perde um reserva aí também, né? É, então. Perde um jogador que, para mim, tem um teto muito alto. Então, acho que agora é esperar. É colocar esse limite mesmo. Envolver só dinheiro de preferência. E vamos ver o que acontece no futuro do mercado da bola do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, ele não ia falar também, né? Realmente, se chegar uma proposta, o jogador não faz parte do negócio do plano e tal. Mas tem jogado um pouco. Ele fala em lesionados. Ele fala numa época de três competições. Sempre é difícil. Mas o Luiz Henrique não deu a resposta que se esperava lá no Betis. E não pode nem falar, ah, é um esquema de jogo que não favorece. É um técnico que prima mais por um jogo defensivo. Não. O Pelegrini é um cara que solta os times dele mesmo. Faz o Betis jogar, os times dele jogarem bem para frente. Sempre achei um técnico interessante. O Pelegra, 20 e 56. Vamos pagar super. Temos 20 super técnicas. Põe na tela. Não vamos deixar acumular o super, por favor. Claro que as freiras apagaram as fotos. O cara foi interpretar Jesus no jardim de infância e começou a dançar Moonwalker. Era o Jesus. Cara, para começar, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Isso aí já foi tarde, já. E como você interpretou? Cara, o pior é que eu fiz muito bem e eu era muito tímido. E a vestimenta? Ah, não. A vestimenta eu estava com uma sunga lá. Fiquei na sunga na frente da escola inteira, das freiras e tudo. Mas isso tira minha timidez, cara. De verdade mesmo. Então, guardo com carinho. Cara, é que eu contando assim parece que eu sou um palhaço, né? Mas realmente foi uma parada... Pô, as freiras chorando. Foi um negócio maluco. Cara, tinha cartaz meu na escola toda. Foi um negócio diferente. Vamos lá, próximo super. Espero que volte logo. Assim voltarei a usar a 10 com o nome dele que comprei na semana que ele saiu. Vem. Nossa, aí eu ouço. Amém, amém, amém. Na semana que ele saiu. Puta, nada. Na semana, né, velho? Danilo Teles. Guedes joga muito. Seria excelente. Traz logo. Valeu, Danilão. Joga muito. Gabriel Hagendazes. Estão vinculando Guedes ao Vasco aqui no Rio. Eles estão com o poder de compra agora. E tem um cara que compra. Mais ou menos. Cara, a gente recebe essa informação da mesma forma que o Flamenguista recebeu o Gabigol no Corinthians. É, ele não vai. Você tem um ponto. É exatamente isso, entendeu? Ele não vai. Pô, ele é coritiano. É exatamente isso. E aí? Não seremos iguais, entendeu? É. Vamos... Vamos respeitar aí. Jefferson Silva became a YouTube member. Valeu, Jefferson. Valeu, Jefferson. Jefferson, obrigado pela confiança do nosso trabalho. Olha, obviamente, nós aceitamos o Guedes. O ponto é, se um cara que é exclusivamente ponta esquerda no Campeonato Brasileiro, faz bem para o Corinthians. Eu acho que faz bem. Pô, o cara que foi... Muito bem. O cara que fez metade dos gols enquanto estava aqui em 2023. Muito bem. É muito bom. Muito bem. Valeu, André Limar. Samuel Vieira. Boa noite, rapaziada. Não é muita ironia do destino Luan jogar a primeira festa ao Modo? Eu não conheço esse site. Não sei o que tem lá. Dito isso, boa sorte para o Guedes. E para o Everaldo também, né? O Everaldo também. O Everaldo foi para lá? Exatamente. Está indo, né? Está encaminhado aí. Está mesmo, Everaldo? É. Olha, o que está encaminhado também é o possível adversário do Corinthians na Copinha, hein? 4-1 para o Atlético Goianiense. A informação, a seriedade do rapaz, hein? Boa. Atlético Goianiense, 4x1 no Marília. Adversário do Corinthians na Copinha, então, deve ser o clube de Goiânia. O Juliano manda. Tínhamos um treinador que queria perder de 1x0 no intervalo. Definitivamente não perdemos a semi por culpa do Guedes. Exato. É o que você falou, né, Victor? Exatamente. Valeu, Juliano. Tudo bem que teve uma mão aí no meio do caminho, né? Mas deixa isso para lá. Ariel Henrique Silva. Até aceita a volta, mas se o esquema do Corinthians for com dois atacantes, o contrato com multa alta para ele não sair quando quiser. Também é isso, Ariel. E do jeito que está as multas, né, ultimamente? Joga lá em cima. Valeu, Ariel Henrique. Lucas Rodrigues de Souza. Uma pergunta para a bancada do meu timão. Vocês aceitariam voltar com a mulher que traiu? Que é isso. Guedes é guerreiro 2.0. Nós aceitaríamos até o guerreiro voltar. Eu aceitaria. Hoje o guerreiro para elenco? 40 anos. Ah, é que eu falo isso e o chat vem dentro, né, cara? 40 anos de ósino. Guerreiro? Cara, o futebol é muito mais do que razão. É paixão. O guerreiro desperta paixão. Você vai falar isso e o guerreiro vai falar, não, eu estou muito velho, eu não quero prejudicar o momento mais emocionante da minha vida. Tem o guerreiro no meio. Você estava lá, né, Victor? Tem o guerreiro no meio. Quando você faz? 11 anos. Mas é isso? Ele não envelheceu nesse meio. Você estava lá, né? Você estava lá, é. Me ocorra, mano. Para ser chamado de ante pela maioria do chat agora, né? Poxa. Isso é duro, né, cara? Como que você dizia boa noite, bom dia lá para o... Kombauá. O Hayo Gozaimasu, bom dia. Kombauá, boa noite. Konishuá, boa tarde. Komana sai, desculpa. Era só isso que eu sabia falar. E como você pede a comida? No gesto? Não, isso é brincadeira. A gente se comunicava por mimica lá, cara. Que na época não era todo mundo que falava inglês ali entre os japoneses, né? Você se sentiu bem lá no Japão? Foi legal? Lógico, Corinthians campeão do mundo. Mas, dito isso... Cara, não me adaptei à culinária japonesa local, né? Amo muito comida japonesa aqui. Comida japonesa de São Paulo. É, exatamente. Com goiabada em cima, diléia, essas coisas aí. E eu não sou fresco para comer, né, cara? Mas lá foi difícil. Tive dificuldade, cara. O Sadal está aí no chat aí. Ele pode confirmar que a comida lá é diferente. Comeu muito fast food lá daí? Comemos oito dias no Mac. À noite, né? Estamos no Mac oito dias. E um frio, né, Vitão? Frio. 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 Muito frio também. Vamos pagar super... Eu gosto desse... Quem viu, viu, né? O Corinthians nunca mais volta para isso, né? Você vai pensar isso, Becker? Se um dia você, com seus 40 anos de idade, você vai ver o Corinthians campeão do Libertadores? Lógico que eu vou. Eu sempre tive a certeza que o Corinthians ia ser campeão do Libertadores e continuo tendo... Cara, na verdade, o Corinthians supervalorizou a Libertadores. O Corinthians ganhou. A Libertadores precisava mais do Corinthians do que o Corinthians a Libertadores. Parece que é verdade. Então, ganhou, é o pior da graça. Não fazia sentido. O que é Libertadores hoje? Tipo, para. É, vamos ganhar a Copa. É, é isso que importa. E vai lá jogador. O cara chorando, né? O que é Libertadores? Nem queria mesmo, né? Nem queria isso. A gente já ganhou uma vez para quem não ganhar. A Copa do Brasil é muito mais valorizada. Não, mas o Corinthians vai voltar a... Ah, o futebol com uma vida, a gente tem momentos de altos e baixos. É cíclico. Vamos pagar super, que a gente está devendo muita coisa. Se o Roger decidir ele voltar ou o Augusto não abrir mão da negociação, ele vai arrumar um problema enorme com a torcida se deixar ele ir para outro time. Esse é um ponto, hein? Esse é um ponto. Perder o Guedes para outro time aí é um ponto baixo, hein? Tá do Neto. Ele é corintiano? Neto imóveis? Ele é corintiano? Você tem essa informação? Não tenho essa informação. Eu já vi ele algumas vezes na Neoquímica Arena, mesmo quando o Roger não estava mais no Corinthians. Eu imagino que sim, tá? Mas eu não tenho informação mesmo. Eu vi ele. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu vi ele na Neoquímica Arena depois que o Roger saiu. Vocês aceitariam a Zocolera de volta e não querem aceitar o calvo? Primeiramente que a Zocolera é muito mais importante na minha vida que o Roger Guedes. Estamos juntos. Estamos juntos. Zocolera. Zocolera. Eu já falei. estar com o Inter e o Watson não seria titular. Ah, que jeito que não seria, Bec. Acho que eu brigaria, hein? Não é que eu testava, mas brigaria. E o Watson começaria a temporada como titular. É o Matheus Araújo aberto pela direita, hoje titular do Corinthians. Não, é o Matias. Não, no treino ali a gente foi o Matheus. Não, a primeira esboa. Se a gente tá falando que foi o lateral esquerdo, a gente tem que falar que o Matheus Araújo foi o... O Watson seria titular, então? Falei, besteira? Pra mim, sim. Isso? Tranquilamente. Pra mim também. Isso? Tem minhas dúvidas, mas... Mas eu não contrataria também, né? Mas eu acho que começaria com ele do que com o Roça. É que aquilo, cara, você... Ah, o Corinthians anunciou o reforço. Pô, o Watson? Cara, vamos virar a chave, né? Mas de fato, bom jogador. Foi uma coisa interessante, importante e acho que até boa. Espero que mostre boa. Quando o Corinthians... Ah, o João Vitor foi pro Vasco. O Corinthians buscou o Félix Torque. Pois é. Se fosse... Qual a outra diretoria é um João Vitor? O Nego Carlos pediu pra gente mandar... Ele disse que a filha dele chorou muito quando o Roger saiu e mandar um abraço pra filha dele, que é a Tiziane. E hoje é aniversário. Hoje é aniversário de quem? Você não lembra? De ontem uma... Hoje é aniversário do Félix. Hoje é de 11? Não, não. Não, não. Ontem um chat mandou... Mande amanhã, parabéns. A querida Tânia. Eu já falei no Rápidas hoje. A querida Tânia Garbellini está de aniversário hoje. Já falei no Rápidas. Feliz aniversário. Deus abençoe aí a querida Tânia. Vira o mais Giovani pelo Guedes. Aceita? Tchau, Vira. Tchau, Giovani. Tchau, obrigado por tudo. Põe o Rony. Tem que valorizar a base, mas... Vem caramelo. Todo mundo, cara. Rodrigo Coringão. Tenhamos dignidade. Roger Guedes largou o time numa decisão. Acontece que o clube está numa decisão, mas... Gustavo Amaral se tornou membro do canal. Meu time, valeu, Gustavão. Valeu, Gustavo. E não para de chover para nós ir embora. Deia Gamer. Tadinha do Yuri. Pagou a promessa de joelho para o Guedes sair. E agora, o que será da sua vida com o Guedes voltando? Bem, Guedes, de Anadeia. Faria bem para o Yuri Alberto ter o Guedes voltando. Demais. Faria bem para o Yuri. O Yuri não soube lidar com ser o protagonista do ataque do Corinthians. Sentiu o peso do mundo nas suas costas. Gigi, bá. Vitão. Como é que é? No mood B da vida, é minha religião. Vitão. Você é um cara meio bravo ou não, Vitão? Eu acho que você está tranquilo. É, eu não entendo muito por que falam isso não, mas... Está tranquilo aí. Valeu, irmão. Valeu pelo carinho aí, viu? Vanderlete. Valeu! Vanderlete Melo. F! Obrigado pela moral. Se tornou membro do canal, meu timão. Quem mais sair? Seria F uma participação do Fábio Santos no meu timão, Daniel Sena? Será? Seria sensar. Imagina o Becker e Fábio Santos lado a lado. Já teve essa cena, né? Ah, não. Teve lá no... Verdade. Imagina a apresentação do roteiro. Chama a próxima aí. Perdão. Fechei a parte aqui que me cabia. Eu já estou abrindo. Já falamos de Luiz Henrique, falamos de Roger Guedes, falamos de Copinha. Vamos falar... Agora o quê? É isso? Está pago? E dá ali. Já a gente colocou Copinha no início? Teve o primeiro treino tático do Corinthians hoje lá no CT Joaquim Grava também. Os jogadores, de fato, hospedados lá desde segunda-feira, né? Viu o vídeo ontem. Muito bom o vídeo, inclusive, também. Muito bom mesmo o boletim do Ivan Andrade. Corinthians, primeiro treino tático. Chuva no CT Joaquim Grava hoje, né? É... Enfim. Vamos... Mano Menezes começando a pensar um pouco no jogo. Lembrando que domingo tem aí jogo treino contra o União São João de Araras no CT Joaquim Grava às 10 horas da manhã. Traremos todos os detalhes. Jogo treino não será aberto à imprensa, né? Então vamos precisar ir colher informações. Apesar que nessa nova era do Corinthians está tudo muito transparente até o momento, né? Então... Aguardemos aí, certo? Mais primeiro treino tático do Corinthians em 2024. É como você disse. Um abraço para Cidinha Faez aí também, viu? É como você disse. Primeiro treino tático e faltou uma semana... Pouco mais de uma semana para estrear. Então é muito curta a pré-temporada no Brasil. Muito curto, cara. E é inevitável. O Corinthians vai ter que usar o Paulista como pré-temporada também. Não adianta a gente achar, pô, vai chegar no Paulista voando. Quinta rodada vai estar um time encaixado. Não vai. São muitos reforços. São muito... É um técnico... Que não estreia agora, mas é começar a dar sua cara agora. Então acho que é paciência nesse momento. Não adianta a gente falar, ah, deu certo, deu errado. Porque pode ser que um soldado adapte mais rápido. Pode ser que é uma fase só. Então é paciência. Vai demorar isso. E é como a gente já falou. É muito curto a pré-temporada no Corinthians, no Brasil. E agora dá tempo, dá entrosamento e dá todo o apoio, porque os jogadores vão precisar. André, o seu destaque final, o seu boa noite nessa sexta-feira. 21 horas mais 8 minutos. É isso. Boa noite. Todo mundo que acompanhou mais um Redação do meu Timão. Deixa o like. É nóis. Sexta-feira, sextou. E o Corinthians classificado na Copinha enfrenta, muito provavelmente, o Atlético Goianiense. E você acompanha tudo aqui, ó. 5x1. O meu Timão. 5x1. Então... Espetacular. 99% garantido. Corinthians e Atlético Goianiense na terceira fase, antes das oitavas de final. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Vitor, muito boa noite. Semana de muito trabalho. A gente começou no domingo, fazendo a cobertura ao vivo, em loco, da apresentação do elenco profissional do Esportes Clube Corinthians Paulista. E agora, sexta-noite. Mas o Corinthians tem um fim de semana importante. Não para, não para, não para. E o meu Timão também não para. Quem está de plantão, que trabalhe. Porque tem jogo treino no fim de semana. Boa noite, Vitor. Exatamente aí, rapaziada. Então, teremos live aí no fim de semana. Amanhã, pelo período da manhã, domingo à noite. Como vocês já estão acostumados aí na nossa programação. Boa noite para geral, cara. Obrigadão pela audiência. Muito fera esse momento da torcida com o meu Timão também. E a galera chegando em peso, né? Seja lá qual for o programa. Semana boa. Esperamos aí ter novidades nos próximos dias. E que o Guedes volte, né? Amém. Matheus Quintino, o Quinta. Boa noite, Quinta. Seu destaque final, então. Só atualizando. Valeu, quer sextar. Você clica em todos aqui. Atlético Goianiense 5, Marília 1. Então é Corinthians e Atlético Goianiense na Copinha. Provavelmente na segunda ou terça. Boa noite, Quinta. Exatamente. Boa noite, Becker. Boa noite, Vitão. Boa noite, André. Boa noite, toda a torcida corintiana está aí acompanhando a gente. Sextou. Vamos com calma. Tem aquela segurada aí. Cara, você vai conseguir, tá? Torço por vocês. Vai conseguir, vai dar certo. Vamos que vamos. Prazer aí mais uma semana estar com vocês. De muitos correntes. Eu sou tão timida aqui. E o meu timão continua aí com muita coisa aí pra vocês. É isso, Becker. Vamos juntos, rapaziada. E amem, que a Mara é bom demais. Sigam o arroba Vitor Chicarone. E até com o que você, rapaziada. Arroba repórter Andréia Quintino. Ficou bonito isso aí, hein? É, o Rafa só fez beijo. Que dupla, hein? A dupla do programa. Parabéns pelo programa da tarde. Obrigado, Becker. Obrigado. Parabéns pelo programa da tarde. Parabéns pelo programa da tarde, Vitor. De verdade. Tá muito bom o programa. Obrigado aí, Becker. Ah, a gente vai se adaptando aí, né? Não. Encaixou dupla. Muito bom, muito bom. Encaixou dupla, hein? Alô, Faraldo, hein? É, que é Pérez, que é Cachoeira, que é... Tá jogando videogame com o Vitinho agora. Tamo juntos. Postar. É, vai jogando videogame, hein. Vai, vai. Baita pro... Boa noite, gente. Reunião. Tchau. Reunião? Reunião. Agora, reunião. Eita. Então, puta que... Quer promover a sua marca no meu timão? São milhões de torcedores que passam por aqui que vão ficar de olho no seu projeto. Planos a partir de R$ 800,00 pra poder patrocinar os programas aqui da grade do canal do meu timão. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse o link na descrição e venha fazer parte do meu timão. Tchau. 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 Tchau.